Isso aí, isso aí, um cafezinho básico, o pessoal entrando, o pessoal vai se habituando, Fala, meus amores, Guilherme Borba, Guilherme Borba, deixa eu colocar aqui, trocar minha telinha, deixar duas telinhas aqui, Fica bem bonitinho, para ficar tudo gostosinho, aqui também, aí, show de bola, deixa eu minimizar essa telinha, Boa noite, pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Roberto, Cauê Demarque, Alain Paulin, Francisco, Eduardo Pinheiro, Diego Martínez, todos os alunos paladinos, Guilherme Borba, Eduardo Pinheiro, sejam todos muito bem-vindos, hoje nós temos um convidado mais que especial, chamado João Marcos Brito, o cara é um mito, e logo em seguida que eu vou trazer ele para a nossa sala, que hoje, cara, hoje a gente vai aprender algumas coisas muito, muito, muito legais, sobre matte painting, ou matte painting, retoque criativo, o famoso creative retouch, creative retouch, e conversando com o Brito, ele vai abrir um arquivo para nós, mostrar os pormenores de um dos arquivos que ele criou, que ele retocou, que ele projetou, só para um clientinho besta assim, chamado Ford, só um clientinho besta assim, pequenininho, nem dá, né, ah, cliente besta, tá, pessoal, vamos lá, vamos, deixa eu convidar o Brito aqui para a nossa sala, para a gente já começar essa bagaça, sete, oito horas em ponto, Britão, deixa eu colocar você aqui, opa, olha lá, ei, fala aí, gente, que coisa bonita, tranquilidade, que coisa bonita, estamos aí, ó, estamos aí, muito obrigado aí pelo convite, Brito, vamos para cima, cara, olha só, olha aí, quais são as regras, quais são as regras? Conforme a gente vai conversando aqui, cara, deixa eu abaixar um pouquinho seu volume, aqui, ai, está muito alto para mim aqui, ai, cara, conforme a gente vai conversando, a sala vai enchendo, perfeito, beleza, então assim, ó, cara, primeiro de tudo, uma breve apresentação para quem não te conhece, para quem não sabe quem você é, onde você mora, quanto tempo você está na área, cara, o que te inspirou a estar nessa área atualmente? Dá um panorama para a gente, cara, para quem não te conhece por aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é João Marcos Brito, ou JM Brito, como eu gosto de me apresentar, eu trabalho com pós-produção de imagem, a gente também pode chamar isso de creative retouching, ou de manipulação de imagem, né, eu trabalho especificamente para o mercado publicitário, atendendo aí clientes de agências publicitárias, fotógrafos, estúdios de CGI, e eu estou nessa área já há 14 anos, cara, há 14 anos eu estou fazendo essa brincadeira aí, desde que eu tinha ali meus 20, 21 anos, por aí. 14 aninhos na área, 14 aninhos na área, pois é, pois é. Cara, o Brito, pessoal, ele atua, hoje você está atuando sozinho, Brito? Sim. Geralmente como freelancer mesmo? Sim, eu trabalho como freelancer, eu já trabalho como freelancer, cara, eu acho que desses 14 anos eu trabalho a 9, eu acho que, é, eu acho que, sim, é porque eu realmente não estou fazendo a conta, né, mas eu entrei como freelancer, finalzinho de 2012, início de 2013, e fui indo, fui ficando, é uma longa história, entendeu? A gente não tem... Você passou por estúdios antes, ou por agência de publicidade? Como foi essa jornada? Passei por agência de publicidade, foi o meu primeiro emprego, uma agência de publicidade pequena, depois passei por alguns estúdios, tá? Aí depois eu tive um problema de saúde complicado, e eu precisei me resguardar, né, tive que ir para casa, e voltar a trabalhar fixo em estúdio, não era uma possibilidade naquela época, entendeu? Então, a alternativa que eu tinha, né, dentro das minhas circunstâncias, era abrir um CNPJ, e tentar trabalhar com freelancer remoto, né, e graças a Deus deu certo, estamos aí até hoje, não sou o único, né, mas eu acho que, é, acho que sou um dos poucos que tem por aí, né, que está até hoje, realmente. Legal, cara. Bicho, vamos, explica aqui para o pessoal, para a gente, o que que é, mate painting, e eu nem sei se eu estou falando certo essa palavra, se é mate, se é mat, se é que eu chamo isso. A gente pode, sei lá, dar uma portuguesada, não sei, eu falo mate painting, mate painting. e você tinha perguntado de onde eu sou, eu sou do Rio de Janeiro, então, o Rio de Janeiro, não estranha aí, o sotaque não... O sotaque caiu, tá, eu vou soltar, eu vou soltar uns meus irmãos aqui, e é isso, tá bom, gente? É o que tem. O que é mate painting, cara? Mate painting, é uma técnica de criação de cenários, originalmente concebida para cinema, ok? É um termo que vem de lá, e que a gente, digamos, surrupiu na publicidade, né? E é uma coisa que, o próprio termo, é uma coisa que vem sendo difundida na publicidade brasileira, há poucos anos, eu diria, entendeu? Lá atrás, quando eu comecei, o pessoal que ia fazer cenários digitais, já tinha vários estúdios que faziam isso, já na época Platinum, Seagulls Fly, entre outros, pessoal de São Paulo, Fúria, por exemplo, até onde eu sei, ninguém usava esse termo, o pessoal falava retoque de imagem, tá? Vamos fazer retoque de imagem, no caso, a gente vai estar retocando, a gente vai fazer o retoque da imagem de um cenário tal, a gente vai compor, vai fazer uma fotomanipulação, com várias imagens, para criar um cenário do zero, tá? Então, não tinha esse termo, a gente acabou puxando do cinema, porque ele foi se popularizando também, graças à internet, hoje em dia, todo mundo sabe o que é retouching, a gente vê que é high-end retouching, a galera que se interessa por isso, né? E o match painting também ganhou essa fama, né? E o que que acontece? O match painting significa a arte de criar cenários digitais, Antigamente isso era feito literalmente com uma pintura, daí vem o termo pintura fosca, porque eles faziam isso, se não me engano, em vidros, e aí eles, eles animavam, a gente tinha um aparelho que eles animavam, faziam vários planos, e aí as pinturas eram feitas nesses vidros, e eles animavam isso da forma como eles achavam mais interessante, depois foi entrando o processo digital, entraram as fotos, e começou a se fazer match painting com foto, que é uma coisa que se faz muito até hoje, principalmente na área de publicidade, e hoje em dia, o que eu acredito que esteja mandando mais no cinema, é o que eles falam de desmatch, ou talvez já estejam até a frente desse termo, que é um match painting criado exclusivamente dentro do 3D, ainda envolve alguma coisa ali com fotos, mas é criado exclusivamente dentro do 3D, você cria literalmente todo aquele cenário, você pode passear por ele dentro do 3D, e aí o que acontece? Trazendo isso para a publicidade brasileira, eu não me vendo como um match painter, eu falo que eu faço match painting, mas eu me vendo como um creative retoucher, um retocador criativo, por quê? Porque dentro dessa área do creative retouching, está inserido essa coisa que a gente fala, que é fusão de várias imagens diferentes, você sabe muito bem que, para fazer fusão de várias imagens, não precisa ser necessariamente fusão de imagens de cenário, você pode fazer várias coisas, pode montar uma pessoa, uma modelo, pegou vários cliques dela, pegou o braço de um clique, o cabelo de outro, e montou, e isso realmente acontece, ou então você vai fazer fotografia de pack shot, vai misturar várias, então entra um pouquinho disso que a gente chama do creative retouching, que é essa parte do retoque, que envolve mais essa manipulação de vários elementos, unidos numa coisa só, você misturar 3D, com foto, às vezes um pouquinho de ilustração, para isso a gente costuma dar o nome de creative retouching. É uma espécie de manipulação de imagens elevado a, ou com asteroide, ou melhor, com esteroide, não a asteroide. É porque dentro da área do retoque de imagem, tem várias partes específicas, tem o high-end retouching, que é a galera que só vai retocar pele, basicamente, modelo, parte de moda, editorial, esse tipo de coisa, dificilmente você vai ver eles criarem o cenário, vai ter a galera que eu chamo que é o retocador digital, retocador raiz. Você dá uma imagem para ele, seja do que for, o fotógrafo foi lá, clicou um carro, clicou um pack shot, poderia até ser um modelo, uma modelo, enfim, mas o objetivo desse cara vai ser pegar essa foto e retocar, bater o branco, acertar o contraste, tirar a invasão, ou colocar a invasão, dependendo de como for, recortar, fazer o retoque daquela imagem ali. E o creative retouching é o que eu acho mais divertido de fazer, que você vai pegar um milhão de coisas, você vai pegar um céu de não sei de onde, que foi clicado, a campanha que eu vou mostrar aqui para vocês, o céu é meu, eu cliquei aqui da janela, dessa exata janela que está aqui. E usei, e está na campanha, entendeu? E aí botei, misturei com 3D, é muito louco, é sempre divertido. Legal, legal. E é uma área assim que, cara, você pode atuar em diversos segmentos, tem gente que é especializada, sei lá, em automóvel, tem gente que é especializada em produto, tem gente que é especializada em comida, tem gente que é especializada, sei lá, outra coisa, pele, como você falou. Então, tem vários segmentos aí, e tem gente, tem estúdios, por exemplo, que devem atuar em todas elas ao mesmo tempo. A grande maioria deles, eu diria, dos maiores, eu encaixaria como creative retouching, eles não vão fazer só isso, vão fazer 3D, vão fazer outras coisas, mas na parte de retoque, seria isso. Porque eles realmente atendem de tudo, entendeu? Lá para fora, você encontra estúdios mais especializados, tem estúdios que só faz retoque de pele, só atende fotógrafo de moda, fotógrafo de editorial, tem gente que só faz retoque de carro também, isso acontece, aqui é um pouco mais mesclado. Antes da gente entrar nesse ponto de você mostrar o trabalho na prática, Brito, me explica uma coisa, para o pessoal que talvez não esteja tão familiarizado assim. Sim. Onde, no processo de criação de uma campanha publicitária, entra o profissional, não só o profissional retocador, mas o estúdio de produção e aí, por consequência, um profissional como você retocador. Perfeitamente. De uma maneira bem resumida, o que acontece? Existe um cliente, X, e ele quer vender um produto ou um serviço Y. No caso aqui, a gente vai mostrar uma campanha que foi feita para a Ford. Então, a Ford, ela tem a conta dela, sendo atendida por uma ou mais agências de publicidade, e eles vão lançar algum produto, de repente, algum modelo novo de carro, e eles precisam de uma maneira inteligente, criativa, diferente, de anunciar aquilo ali. E aí, eles vão começar a trabalhar em conjunto com a agência de publicidade, para que a agência de publicidade, pense no conceito criativo por detrás daquilo ali. A gente vai vender isso daqui falando do diferencial real. Ah, esse carro aqui, ele aguenta muito mais, ele consome muito menos. Ou vai ser um diferencial de publicidade, como a gente fala. Na época, a escola usava muito isso. A cerveja que desce redondo, por exemplo. Desculpa, estou puxando aqui. Lá atrás. De 15 milhões de anos. Porque eram os exemplos que a gente usava na faculdade, eles servem até hoje. E aí, o que acontece? A partir do momento que isso se fez ali dentro da agência, decidiram, a gente tem um conceito criativo, a gente vai fazer dessa maneira. Geralmente, vai ter uma equipe, e dentro dessa equipe vai ter uma dupla criativa. Um diretor de arte e um redator. Certo? O diretor de arte vai ficar responsável por essa parte visual da campanha, e o redator pela parte do texto, e os dois vão criar o conceito de venda juntos. Mas cada um vai seguir para um lado. Beleza. Uma vez que o diretor de arte vai começar a pensar ideias de como ele quer demonstrar aquilo visualmente, aí que pode ser o primeiro contato dele com um estúdio, com um profissional de retoque de imagem, de 3D, um fotógrafo, depende de qual a necessidade da campanha. Certo? Depende disso daí. Então, no caso aqui, para nós, que trabalhamos em estúdio, a coisa, na maior parte das vezes, acaba chegando um pouco pronta no sentido de que já tem uma ideia pronta, já tem um direcionamento. Certo? Já tem um direcionamento. E aí o que chega para nós é ou um rascunho desenhado, e aí a gente, dependendo do estúdio, do profissional que estiver atendendo, pode ser que tenha uma equipe de concept para ajudar a melhorar aquilo ali, a dar novas sugestões visuais, ou não. Ou pode ser que seja um layout fotográfico jamais bem adiantado. Eu quero fazer assim, eu quero botar o carro. Gente, eu quero fazer o seguinte, eu quero botar o carro, numa floresta amazônica, passando por um rio, entrando uma luz volumétrica, que eu acho muito legal. E nessa parte aqui, vocês têm que tomar cuidado, porque a gente vai botar o texto e tal, e a gente vai fazer três imagens assim, vai ser com o carro X, dessa perspectiva, carro Y dessa outra aqui e tal. E é dessa maneira. E aí vai para o estúdio, o estúdio vai avaliar ali como vai fazer aquilo ali, se vai fotografar, se não vai, se vai fazer tudo no 3D, você vai fazer tudo com fotos, de banco de imagem, por exemplo, às vezes é uma possibilidade. E eventualmente entra eu com uma parte desse processo aí, uma ferramenta desse processo aí. Foi exatamente o que aconteceu nessa imagem que eu tenho para mostrar para vocês, cuja manipulação de imagem foi minha parte. Perfeito. Então, sem mais delongas, temos aqui agora 27 pessoas ao vivo. Vamos começar, vamos apresentar essa imagem que o Brito generosamente vai nos mostrar aqui, o arquivo original. Eu vou adicionar aqui a sua tela à nossa stream. E agora, olha aí. Pessoal, antes de você começar, Brito, só dar um feedback aqui do pessoal. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Está tudo certo? Está tudo fluindo legal? Estão vendo a imagem da tela do Brito agora? A imagem que está aberta no Photoshop? Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Olha, o Cleiton aqui já falou. Está lindão, Brito. Opa, obrigado. Beleza, tudo certo, pessoal? Está perfeito? Ok, ok, beleza. Fechou. Britão, toca o pau que eu vou ficar aqui agora só de suporte, respondendo dúvidas, fazendo perguntas vez ou outra para você. Perfeito. Eu acho que a gente pode começar, cara, explicando assim, acho que uma primeira coisa. O que você acha, do seu ponto de vista, Brito, que faz essa imagem ser uma boa imagem? O que faz, no seu ponto de vista, o que faz com que essa imagem tenha apelo de venda? No final dos contos. O que faz, claro, no ponto de vista artístico, ela ser boa? Então, com o pau. Olha, eu vou te dar uma opinião minha que ela está baseada também num feeling artístico meu. Eu costumo dizer que o feeling, ele é subjetivo, mas ainda assim, ele é muito real. Então, eu diria o seguinte, é pela própria reação que já tive ou que estou tendo agora de cada um de vocês que fala o seguinte, Ah, poxa, que imagem bonita. Isso daí já atrai. Ah, o que é belo? O que é feio? É relativo? Não é relativo? Para mim, não é tão relativo assim. Porque, por exemplo, quando alguém vai ver um pôr do sol e acha aquilo lindo, maravilhoso, o menino fica tentando questionar, mas a pessoa reage emocionalmente. Então, o que eu tento projetar nas minhas imagens é fazer com que a pessoa do outro lado, o observador, tenha uma reação emocional. Isso a gente faz através de certas combinações de cores, de esquemas cromáticos, certo? Aí você precisa estudar a teoria de cor. Alguns jogos de luz, por exemplo, esse, deixa eu ver se eu tenho esse sol aqui solto. É, está vendo? Vamos lá, Felipe, você está aí comigo, não está? Sim, senhor. Perfeito. Olha a imagem aqui, já deu refresh para vocês? Sim. O que você acha melhor? Para a imagem dessa maneira aqui, ou dessa outra maneira aqui? Sem dúvidas, eu não vou, calma, calma, vamos perguntar para o pessoal. Vamos lá, o que vocês acham melhor? Olha, vou até fazer um, deixa eu fazer um, parece que foi o oftalmologista, né? É, o oftalmologista que manda essa, você prefere agora ou assim? O que você está enxergando? Qual a letrinha? Deixa eu só, eu tinha que ter diminuído o tamanho desse arquivo aqui, desculpa, mas é... Ele está aqui tamanho, 3 mil? Não, vamos lá, está em 7 mil e pouco e está pequeno, porque o padrão de hoje está pequeno para caraca. 7 mil pixels. Vocês vão trabalhar de 8K para cima, tá? Caraca. Estoura, Neném. Pessoal, olha, eu não sei nem se minha máquina aguenta o arquivo desse tamanho. Aguenta, 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 ó, vamos lá, antes, depois, ó. Pessoal, digam aí nos comentários, o que vocês preferem? O antes ou depois? Antes ou depois? O que vocês preferem? Vamos ver o que o pessoal acha. beber um pouquinho de água aqui. Então, eu espero que todo mundo diga depois, né? Mas enfim. Ó, o Cauê aqui falou depois, o Guilherme Borba, depois com certeza. Pois é, está vendo? Depois com certeza. Por quê? Racionaliza para mim. Vamos lá. Depois com certeza. Depois com certeza. Pessoal, vamos ver. Mandem aí no chat. O que vocês acham que fica melhor depois? Eu estou terceirizando a resposta que me deram, não sei se você percebeu. Mas tem um porquê, mas é como eu falei, a resposta, ela é emocional e a galera não gosta, geralmente, de respostas que são emocionais. Então, eu estou tentando racionalizar uma emoção. Ó, o Francisco Neto aqui comentou, ficou mais vivo. Ficou mais vivo. O Alan comentou, a imagem está mais viva. Mais viva. Tiago Stark comentou aqui, que nome legal, né? Tiago Stark. É maneiro pra caralho, cara. Depois, porque condiz com a percepção dos nossos olhos em situações reais. Já reacionizou um pouco melhor. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Esse tom mais amarelado traz mais vida à imagem. Por causa das luzes especulares. Ai, moleque. Que isso? O Clayton Cavalcante comentou, tá louco? Brito é monstro. Não me canso de escutar esse cara. Obrigado. Seguidor do Brito. Olha. Guilherme Borba. A imagem tem um ganho através das cores, do grading. E o Cauê Demarco fala, o cenário ficou mais vivo. Também traz a harmonia com a nuvem. Pois é. Mais o sol. Cara, minha opinião. Sua opinião. Sua opinião. Minha opinião. Por que eu acho que a imagem no depois fica mais interessante? Porque você ganha volume de percepção nessa imagem. Quando você traz essa... Primeiro, você direciona o olhar, imagino. Você direciona o olhar porque você tem uma sombrinha lá em cima no céu. Você tem essa luz saindo do fundo. Então, você dá uma direcionada no olhar para essa nuvem que está abaixo dessa caçamba. E você... Esse volume parece que ele ganha uma tridimensionalidade mais interessante na imagem. Essa é a minha percepção. E claro, também por causa da dualidade, do amarelo com o azul do outro lado fazendo essa junção, essa harmonia fica mais interessante. Perfeitamente. Eu penso que pode ser isso. O que você acha? Eu concordo com cada coisa que vocês falaram e eu acho que eu... do meu ponto de vista eu reduziria a uma palavrinha só. Drama. Tá? Drama. Essa imagem aqui nesse exato momento ela tem umas questões de composição. É interessante. É legal? legal. Mas é boring. É flat. Tudo tem a mesma luz. Não tem nada chamando mais a sua atenção. Não tem drama. É boring. É simplesmente boring. Ah, Brito, mas você... Cara, pensa com o coração, não com a cabeça no momento. Entendeu? É visual. Tem que aquecer o teu coração. Tem que sentir aquele quentinho. Ah, mas isso é muito subjetivo. Mas é real. Sorry. É o que é. Beleza? Aqui tem drama. Por quê? Porque eu botei uma entrada de luz linda, maravilhosa. Isso aqui chama a sua atenção. Eu botei um outro flarezinho aqui também para fazer uma brincadeira. Como se fosse um flare fotográfico mesmo. Sim, sim, sim. Eu deixo essa caçama um pouco mais bem iluminada. Eu puxo uma vinheta nos cantos da imagem justamente para você olhar mais aqui para o nosso caminhão, que seria o nosso hero. Não é nem tanto o motorista. Ele não é a parte importante. A parte importante é o caminhão. É a caçamba. E aí, cara, a gente brinca. Fazer qualquer coisa no pôr do sol é um shit code. Porque fica bonito. Fica bonito para caramba. Fica bonito para caramba. Então, assim, você tem que usar um pouco desse feeling e não adianta que você não vai fugir disso. Não adianta você tentar racionalizar tudo. Agora, existem técnicas, existem formas, existem maneiras de você quebrar o raciocínio que existe por detrás disso daqui. Certo? Eu ensino isso lá nos meus cursos de matte paint. Mas eu diria para vocês o seguinte, é o drama. Essa é a parte que eu chamo de enfeitar o pavão. O color grading, que é justamente essa parte que eu estou mostrando para vocês, até aqui era a imagem flat. Ela estava montada e, digamos, ambientada uma coisa com outra. Os elementos funcionavam entre si. aqui a gente vai usar um color grading que gera um determinado tipo de emoção. Se eu chegar e fizer qualquer outra coisa aqui esquisita, mudar para caramba, entendeu? Isso aqui já está horroroso, já estraguei a peça. Por quê? Porque está hiper mega saturado, porque não parece uma coisa natural, não é chamativo, ninguém enxerga alguma coisa assim no dia a dia, não faz sentido. Quando você coloca uma coisa assim fica muito mais harmônico. Quando você cria um color grading harmônico, isso dá uma sensação agradável no seu cérebro, tá? Para quem... Eu não sou músico, mas eu acho que essa analogia funciona bem. Isso daqui seria você, essa imagem toda colorizada, com essas cores forçadas, uma cor só praticamente influenciando todas as sombras da imagem aqui. isso aqui é equivalente a uma música que você está tocando e você erra o acorde ali, você errou, você estava cantando, você desafinou, entendeu? Não está batendo, não está casando. E todo mundo, todo mundo, seja retocador ou não, consegue perceber quando uma música desafina, quando alguém desafina, quando alguém tocou alguma coisa errada, quando faz um... É um negócio assim, quando você consegue perceber, porque é inerente a nós. Agora, quando a música é bem tocada, quando os acordes são bem construídos, o que isso causa no nosso cérebro? Uma sensação de prazer, certo? Então, é isso que você tem que pensar, esse é o pressuposto máximo que você tem que ter por detrás de cada uma das suas imagens. Você tem que causar uma sensação prazerosa no observador. Ele tem que olhar para essa imagem e ele tem que degustar isso aqui, ele tem que achar isso lindo, maravilhoso. Ele não interessa se ele não sabe explicar o porquê, entendeu? Você está tocando é no coração dele e não no cérebro. Nós somos muito mais de reagir emocionalmente antes da gente sequer racionalizar o porquê daquilo ali. É por isso que aqui no Rio de Janeiro o pessoal vai para a praia e bate palma para o pôr do sol. Excelente. Exatamente, entendeu? Porque assim, você olha, não sei se vocês já estiveram, mas assim, você olha e fala, cara, é um negócio esquisito, não faz o menor sentido. Que negócio é esse? Só que quando você olha lá para o porro do sol, você fala, realmente é muito bonito. É um negócio que dá inexplicavelmente, aí cada um vai ter a sua explicação, mas inexplicavelmente às vezes dá até vontade de chorar, mas é um chorar por um jeito novo. É porque é bonito. Então, você tem que trazer isso para cá, através de harmonia de cores, através de passagens suaves de luz, enfim, teorias mil, tá? Teorias mil. Ô, Brito, mas quando você começou na área, você não tinha esse olhar que você tem hoje, né, cara? Não, não tinha absolutamente coisíssima nenhuma. Tipo assim, você consegue, é igual você falou, você consegue perceber, mas hoje você, na experiência que você tem, você consegue explicar. Sim. Aí, só fazendo um breve parêntese antes de você abrir esse arquivo, e deculpá-lo para a gente. Cara, como que um cara iniciante consegue alimentar e explicar racionalmente aquilo que ele está vendo? Então... É uma pergunta complicada. Não, não, é uma boa pergunta. O que acontece? Você precisa estudar teoria artística, tá? Você precisa estudar fundamento. Então, eu sou um defensor máximo de que a artista também estuda. Aquela ideia do cara que ele... Cara, quase como se ele fosse usar somente o feeling dele, máster, ele, não sei, vai ter uma ideia genial que surge do nada e aí vai dar certo e tal. Eu acho assim, tem algumas poucas pessoas nessa vida que eu realmente olho para ela e falo, rapaz, essa pessoa parece que nasceu pronta. mas não é o que acontece com a grande maioria. Existem pessoas, grandes mestres da arte que vieram antes de nós e que eles formularam técnicas, técnicas de composição, técnicas de teoria de cor, técnicas de iluminação e para tudo isso existe estudo, existem algumas regras. Não é nada escrito na pedra no sentido de que você não pode quebrar nunca, mas se você ignorar, se você for aquele tipo de artista digital ou tradicional que você é anti-assistir vídeos, anti-tutorial, anti-ler livros, porque isso é uma baita perda de tempo, pergunto a você o que você está fazendo nessa live aqui? Porque é exatamente por causa de tudo isso que eu consegui construir uma imagem como essa. Obviamente, não é um trabalho só meu, tem o trabalho do diretor de arte, é o trabalho da galera do 3D, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, cara, existe um porquê por detrás das coisas. Se você pega e nega isso, se você pega, faz uma bolinha de papel com isso e joga fora, amanhã você não vai ter como chegar para o seu cliente e argumentar quando ele falar que o sublinho dele foi mais barato, entendeu? E assim, ah, não, mas eu fiz faculdade de design. Ué, você está dizendo que não serviu para nada, cara. Então, solas, né? Não existe um porquê das coisas, tá? E aí, galera, só para começar, eu estou mostrando o céu aqui, mas na verdade, o que eu gostaria de mostrar, deixa eu botar aqui. Agora, prestem atenção, viu, pessoal, que agora que o negócio vai começar a ficar bom. O que acontece, tá? Como eu falei para vocês, tudo começa com um layout, uma ideia que vem da agência. no caso aqui, nesse arquivo, eu não tenho mais o layout dessa peça, mas isso aqui eu fiz há alguns anos atrás, então, provavelmente não tenho mais esse layout em nenhum lugar daqui. Mas pelo que eu me lembro, o que veio para a gente, literalmente, era como se fosse uma, um rabiscado, entendeu? literalmente, alguém foi no Photoshop e rabiscou, tipo assim, ah, eu queria, ai meu Deus do céu, peraí que eu estou sem tablet aqui. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses, você, essa imagem está na revista Arcais, né? Sim, está na revista Arcais. Você lembra qual é o, a edição? Ah, rapaz, isso aí eu vou ficar te devendo. Isso eu vou ficar te devendo. Eu tenho algumas, eu tenho algumas edições aqui e eu queria mostrar para o pessoal se eu encontrasse, eu só não sei se é do mesmo ano, mas enfim, toca o barco. Então, eu podia jurar para vocês que o que chegou para mim era alguma coisa mais ou menos assim, eu fiz aqui só toscamente, mas era bem mais feito, bem mais bem feito que isso, tá? Mas era uma ideia, a gente quer uma pista, um caminhão e vai ter uma nuvenzinha nesse caminhão. E aí veio alguns rascunhos assim, não lembro se veio da agência ou do estúdio e a galera não sabia exatamente qual seria a perspectiva do caminhão. ele vai ser visto mais de lado, mais de frente, mais de cima, mais aqui de baixo, ninguém sabia, mas a ideia era um troço desse, tá? O que eles sabiam? Eles sabiam que ia ter uma caçamba, eles sabiam que ia ter uma caçamba numa nuvenzinha com um motorista flutuando também e se não me engano isso aqui era uma campanha justamente para vender a embreagem, a marcha, era para passar uma sensação de leveza, de que era uma embreagem macia, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro exatamente, porque como eu falei, já faz muitos anos e eu acabo tendo mais contato com a parte visual do que com a parte do título e tudo mais, uma campanha finalizada nesse sentido. Mas aí chegou isso. E aí o que acontece? Chegou para a Zombe, quem fez o 3D dessa imagem aqui, no caso dessa caçamba e essa pista aqui foi o Instituto de Zombe e eu fui contratado por eles para fazer a pós-produção desse cenário todo. Então eu fiz o Creative Touch, fiz o Matte Paint aqui do fundo, recortei esse motorista, criei essa nuvenzinha e juntei tudo numa coisa só. O que é importante vocês entenderem, galera, até porque esse arquivo é muito grande, eu provavelmente não vou conseguir mostrar todas as nuances dele, é o seguinte, das duas, uma, quando você estiver trabalhando com, ou você faz o 3D ou você estiver trabalhando com um estúdio parceiro que faz o 3D, o que vocês precisam ter em mente? O que vocês vão criar primeiro? Vocês vão criar o 3D? Vocês vão estabelecer o 3D primeiro ou vocês vão estabelecer primeiro o fundo, o cenário de fundo? Por que eu estou dizendo isso? Porque, Felipe, você concorda comigo? Se eles me entregam isso aqui, já está estabelecido, já está estabelecido a perspectiva da minha cena, já está estabelecido a luz da minha cena. A luz da minha cena, a gente sabe que está, ó, vindo daqui. Essa parte aqui está mais clara e essa parte aqui está mais escura. Então, ora, bolas, eu não posso construir uma cena atrás em que o sol esteja aqui, ó. Não posso fazer isso. isso é um erro que eu diria para você que 95% das pessoas que estão começando cometem. O pessoal fica tão maravilhado com a quantidade de coisas que dá para se fazer no Photoshop que eles esquecem de prestar atenção no óbvio. Então, eu costumo dizer que a pessoa precisa aprender a enxergar, entendeu? Porque ela vai, começa a manipular, começa a fazer uma penca de coisa e no final das contas não dá certo. E por que não dá certo? Não é porque ela não sabe o Photoshop, é porque ela está ignorando o óbvio. Entendeu? E qual que é o óbvio aqui? O óbvio, como eu falei, a luz nessa cena que vem diretamente do 3D vem da esquerda para a direita. Ponto. Isso não vai mudar. Então, a arvorezinha, a montanhazinha, os montes que estão lá atrás vai ser a mesma coisa. A luz vai vir da esquerda para a direita. Então, aqui na direita, a gente tem a sombra. Na esquerda, a gente tem a luz. Ah, Brito, eu vou fazer a luz da cena. Você não vai fazer nada. Quem faz luz é fotógrafo ou profissional de 3D. Não, mas eu peguei, eu vou alterar a luz da foto. Não vai. Não vai mesmo. Não vai ficar legal. Se ficar legal, você vai demorar anos para fazer e você não tem tempo. É muito melhor você pegar um asset que já esteja na direção de luz certa. Tá? Então, primeira coisa que vocês precisam ter em mente. Não tem esse negócio. Vou fazer a luz. Não vai. A luz aqui da planície, quem fez? Deus fez. Foi fotografado dessa maneira. Aceita. Não, mas não está encaixando. Procura outro. Você não vai inverter isso daqui. Não vai funcionar, galera. O trabalho começa antes do Photoshop. Começa na tua cabeça e começa, no caso do match paint, começa quando você vai selecionar ou fotografar as imagens para entrar no fundo. No caso aqui, se não me falha a memória, a gente começou esse trabalho pelo 3D. Eu acho que foi isso. Eu não tenho tanta certeza. Mas eu acredito que tenha sido isso. Então, o que acontece? Vou desligar aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher o céu. Por quê? Porque o céu, numa cena como essa, que é uma cena externa, o céu manda em tudo. As cores do céu, a luz do céu vão ditar o resto da minha cena. É isso que vocês precisam ter em mente. Tá? Então, simples assim. Eu escolhi um céu que eu mesmo fotografo. Ah, eu tinha dito que esse céu que eu fotografie da minha janela. Na verdade, não. Para essa campanha, essa foto é minha, só que é de uma viagem que eu fiz. Eu acho que isso aqui é um céu de Maceió, se eu não me engano. Mas uma outra campanha que eu fiz para Zombies, se eu não me engano, foi para Vivo. É. Eu usei um céu que eu fotografie literalmente da janela aqui de casa. Posso mostrar depois? Se alguém me manda um direct lá no Instagram que eu mando lá depois. mas o que acontece? Por que eu escolhi esse céu aqui? Primeiro lugar, porque ele tinha uma condição... Opa! Ele tinha uma condição de luz... É... Aí falta a Shop. Shop. Peraí. Ele tinha uma condição de luz semelhante à que eu precisava usar aqui no meu caminhão. no caso do sol, ele está fora da cena, entendeu? Mas dá para ver pela nuvem que a iluminação está vindo da esquerda para a direita. É isso que vocês precisam ver. Esse é o primeiro ponto. Depois, você consegue perceber, Felipe, aqui na minha cena final, que ela tem tipo um ponto de fuga acontecendo? Uhum. Gente, está meio tosco aqui. Deixa eu... Porque eu puxei isso aqui alguns momentos antes de iniciar a live, mas é alguma coisa só para vocês entenderem. Só para ter uma base, né? É, só para ter uma base. Então, o ponto de fuga seria mais ou menos isso aqui. Seria mais ou menos isso aqui para seguir com todas as linhas, entendeu? O que acontece? Você pode colocar elementos na sua cena que criam essas linhas convergentes. O que são as linhas convergentes? São as linhas que guiam o olhar do observador. Então, por exemplo, por causa da formação desses postos aqui, a gente tem uma linha de convergência que faz justamente isso. Por causa dessa linha branca aqui do asfalto, a gente tem uma outra linha de convergência que abre, faz essa abertura, né? As próprias linhas aqui do caminhão fazem essa abertura. E por que não fazer essa mesma abertura com o céu? Entendem? Então, eu, né, por sorte, sei lá, eu tinha essa imagem aqui e aí eu resolvi colocar ela aqui, testei ela, funcionou bem. E a partir daí, a gente vai começar a ambientar. Brito, como é que funciona o teu processo de ambientação? Primeiro, você vai estabelecer o céu, você vai estabelecer a exposição dele, a cor que você quer que ele tenha e o resto da cena vai ser para casar com o céu. Esse é o básico do básico do básico, tá? Tem mais coisa que isso, mas se tratando de match paint, se tratando de imagem como essa, esse é o básico do básico do básico. E assim, na questão do Photoshop, na boa, não tem nada demais em termos de ajuste. Não tem, eu juro para vocês que eu não aperto, né, meia lua para frente, sou que aparece uma ferramenta nova aqui, é curva, color balance, só de color, rio saturation. São as ferramentas que estão há 25 anos no Photoshop. É, é as mesmíssimas ferramentas que vocês têm, tá? A mesmíssima coisa, tá? O que está por detrás disso é o raciocínio, tá? Então, no caso aqui, eu realmente vou mostrar rapidamente, porque como eu falei, é muita coisa nesse arquivo, só para vocês terem uma base, um rendimento. Então, a gente começa, ó, clareando aqui um pouco essa parte aqui, eu coloquei um pouquinho de grão nessa imagem, ó, aí fui acertando um pouco da exposição, é, né, usei vários ajustes para isso. Às vezes você usa, por exemplo, um seletivo e cola, porque você quer mexer só em alguma cor específica da sua cena, você quer mexer só nos azuis, você quer mexer só nos amarelos, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o seletivo e cola para mexer nos céus, porque ele, ele, por exemplo, ó, se eu utilizar aqui os brancos, aqui, ó, percebe que eu estou mexendo só nas nuvens, olha que legal, ó, e aí eu já consigo fazer uma coisa um pouco mais pôr do sol aqui, entendeu? E aí você vai, né, regulando, baixa opacidade lá, depois, enfim. E é um constante teste também, né, Brito? Sim. Você vai mexendo, você vai alterando, você vai vendo, vai visualizando. Exatamente, exatamente. Mas por que você resolveu fazer de um jeito ou não de outro, né? Então, eu tenho referências fotográficas, eu gosto muito de fazer o que a gente chama de mood board, eu pego várias fotografias, às vezes, outros trabalhos, ou ilustrações, fotos que tenham uma paleta de cor interessante, que eu acho que encaixa com essa imagem aqui, tá? Às vezes, o próprio diretor de arte sugere isso, às vezes, o estúdio, às vezes, sou eu, às vezes, cada um sugere uma parte. Eu não lembro aqui quais eram as referências para cada uma dessas imagens, eu realmente não lembro que isso aqui faz já, acho que uns 4, 5 anos, se não me engano. Eu acho que essa campanha aqui é de 2014, talvez. 2015, realmente não me lembro. Então, mas o raciocínio é sempre esse, tá? Tem cores que vão, tem esquemas cromáticos que vão casar com a sua imagem e esquemas cromáticos que não vão casar, tá? Então, basicamente, o meu céu, ele ficou assim, tá vendo? Pode parecer esquisito dessa maneira, parece que você só jogou, sei lá, um solo de color branco por cima de tudo e baixou a opacidade. É, é tipo isso, que nesse caso aqui talvez até funcionasse, mas enfim, quando eu colocar o resto das outras imagens aqui vai fazer sentido, tá? Então, estabeleci o céu aqui, tá? Depois eu comecei a colocar as montanhasinhas. E olha que legal. Deixa eu ver. só nesse antes e depois das montanhas ele já ganha uma profundidade que fica bem interessante, cara. Exatamente, exatamente. Aí o que acontece, Já fica bem legal. Olha a exposição dessa montanha aqui, essa aqui é a foto original da montanha. Tá vendo que o céu dela é bem esbranquiçado? Tá vendo que é, é bem esbranquiçado mesmo, na falta de... Parece lavado, né? Parece quase lavado. Exatamente. Mas é o que é, tá lá, é a foto, entendeu? Que pode ser interessante. Então, o que eu fiz aqui malandramente? Você acha que eu vou ficar nesse caso aqui, né? Ah, eu vou... Opa, peraí, peraí Photoshop. eu vou ficar, né? De repente aqui com o Laçutu, com o canal, é... Recordando tudo, bonitinho. Não é coisa nenhuma, entendeu? Não é coisa nenhuma, é aqui. Não tem nem tempo pra isso. Então, o que eu vou fazer malandramente? Eu vou criar uma máscara suave, com um brush aqui e como o céu atrás está com os mesmos valores de luminosidade e as mesmas cores, ele encaixa, entendeu? Agora, imagina que eu venha aqui e eu tire. Ó, já não encaixa mais. Claramente, dá pra gente perceber que não encaixa. Ah, cara, dá pra perceber. Tá mais escuro, tá mais subsposto, tá mais azulado, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta bem breve. Sim. Você primeiro fez o ajuste no céu e depois adicionou a imagem ou você fez o ajuste no céu com base nessa imagem da montanha? Qual que você adequou primeiro? Pra eu ser 100% sincero, eu não lembro. Em tese, em tese, eu pego o céu, se eu sentir necessidade de mexer nele pra inclinar ele pra alguma paleta de cor, eu já mexo e aí eu vou botando os outros assets e vou fazendo. Eu acho que nesse caso aqui, talvez, eu tenha selecionado essas montanhas e, enfim, certamente, essa exposição aqui do céu tá sendo feita pra encaixar com essas montanhas, entendeu? Mas assim, na prática... Porque teoricamente é mais difícil você achar uma montanha no banco de imagem do que um céu, por exemplo, sei lá. É, céu tem a roda, entendeu? A montanha, você só precisa se preocupar com a direção de luz, que no caso aqui tá funcionando, né? Eu sei onde é que eu quero chegar. Então, é, eu tô mostrando pra vocês uma coisa de maneira linear, só que nem sempre é tão linear. Às vezes eu vou, boto o céu, mexo um pouquinho, botei a montanha, fiz alguma coisa nela, aí volto aqui na pastinha do céu e crio mais uma curva aqui e vou fazendo, entendeu? Perfeito. Então, assim, não tem tanto uma linearidade. Isso é importante, assim, explicar pro pessoal, porque às vezes eles estão lá tentando montar alguma aula, desculpa, alguma imagem, e eles... Percebam, pessoal, o processo, ele não é totalmente linear como o Brito tá mostrando pra gente. Começa uma coisa, volta, faz de novo, volta, vê de novo, tem muito teste até chegar no resultado final. Isso é importante que vocês entendem. Não é que nem a gente mostra no making of, que é passo um, passo dois, passo três, aquilo ali é making of pra mostrar literalmente como é que a imagem é construída. Não significa que quando ela foi concebida daquela maneira, a pessoa acertou de primeira. Eu tive algumas versões disso daqui, alguns testes, a gente já vai falar sobre isso. Mas, assim, ninguém acerta de primeira, galera. Principalmente numa imagem que existem vários pedaços diferentes sendo compostos ali, certo? Então, peraí, deixa eu até... Eu liguei aqui sem querer o efeito. Então, às vezes eu boto o 3D e eu faço isso aqui na pasta do 3D só pra eu esquecer dele, entendeu? Só pra eu me preocupar com o fundo, entendeu? Não fiz nenhum ajuste aqui. Esquece isso aqui. Isso aqui eu só tô levando em consideração a luz. E por enquanto, tá indo de boa, tá funcionando, tá? Perfeito. E aí, como é que você fez pra ambientar as montanhas? Cara, mesma coisa, curva, bio-saturation, color balance. Mas qual é o princípio mais, sei lá, rápido, simples, que eu possa mostrar aqui pra vocês? Gente, vamos lá. Imagina que eu tenho uma montanha desse jeito aqui e o céu desse jeito aqui. Olha pra imagem. Puxa uma curva aqui atrás. O que vocês acham que tá faltando? Esse troço tá, obviamente, mais escuro que esse pedaço aqui de baixo. Então, você vai lá e começa, meu Deus do céu, a dar uma clareada. Entendeu? Começa a dar uma clareada. Ah, mas não tá tão legal assim. Sei lá, sobe mais um pouquinho aqui, mexe nas cores, né? Tira a saturação, vai fazendo assim, vai fazendo assado, cria outra curva. Vai tentando fazer até a coisa chegar lá, até você conseguir se adequar, entendeu? O que eu gosto muito de fazer é primeiro acertar os valores, acertar os valores seria mais ou menos isso que eu tô fazendo aqui pra vocês. É casar a luminosidade. E aí, pra isso, eu gosto muito de colocar um real saturation que tá aqui, eu tiro a saturação da imagem como um todo e coloco ela em color. Por quê? Porque, ó, agora dá pra ver claramente a diferença de claro e escuro. Perfeito. Aí, se eu botar a cor... A cor, ela não influencia a sua visão. É, exatamente, entendeu? Você pode fazer direto também numa coisa só? Pode, não tem nada de errado com isso. Eu gosto de fazer dessa maneira porque é mais fácil, entendeu? E aí, tô fazendo com um ajuste só aqui. Eu não lembro porque eu usei vários uma vez, ó. Na verdade, esses vários estão até melhores porque, ó, se eu for usar esse aqui, ele tá legal aqui, mas aqui eu acho que ele tá estourando um pouco mais. Se eu for ver os meus antigos, eu tenho ainda variação tonal aqui. Então, isso aqui é teste. Entendeu? É questão de teste. Às vezes, você faz um ajuste, mascara ele numa ponta, puxa a outra, mascara na outra e por aí vai. Não tem muito do... A técnica master suprema absoluta é que vai funcionar em 100% dos casos. tem os bons princípios, né? Tem o raciocínio que é o que eu tô tentando mostrar pra vocês aqui. Depois que a gente acertou os valores, aí a gente acerta as cores. Aí pode ser que, de repente, depois que você tirar esse layer de preto e branco, esse céu esteja, sei lá, mega azulado. Aí você vai ter que puxar, de repente, um real saturation, mexer nos azuis pra tirar um pouquinho da saturação dos azuis, entendeu? Pra casar um pouquinho mais e por aí vai, tá? Então, o raciocínio básico é esse daí. Tem outras coisas envolvidas, mas com esse raciocínio você já consegue fazer bastante coisa, tá? Beleza. Tem essas montanhas aqui. Depois, o que que eu fiz aqui? Eu criei algumas pastinhas de effects, as minhas pastinhas de effects são as pastinhas de color grading. Brito, antes de você iniciar essa segunda parte, assim, dos efeitos e tal, tem alguma lógica, porque eu acho que algumas pessoas podem estar se perguntando, tá, mas por que que ele colocou essas cores nas layers? Tem alguma lógica que você usa essas cores? É só pra separar. Eu não gosto de pasta tudo cinza, porque eu me perco, eu não sei o que que é o que. É só uma separação mesmo. É, o que que eu gosto de fazer, é só pra eu me achar, nessas pastinhas de effects, eu geralmente coloco a cor roxa, porque, não sei lá. Magia? Não, porque eu convencionei que era e foi. E ficou, né? E ficou, e é isso, né? Melhor explicação. Acho que a galera pede, não, porque de repente o roxo, o remédio, não, é porque eu quis. É porque eu quis e dane-se. Por que que você usou azul no céu? Porque o céu é azul, na maior parte dos casos. Por exemplo, a montanha é verde, geralmente, mas aqui eu botei amarelo. Não, legal. Beleza, isso é uma separação mesmo pra você se achar depois. É só pra eu, é visualmente, pra eu me separar melhor. E eu gosto, aqui não tá tanto isso, mas eu gosto de usar os nomes das pastas em caps lock, pra encaixar alto, que eu enxergo melhor dessa maneira. Depois o que eu comecei a fazer aqui foi um pequeno color grading pra inclinar essa, esse fundo aqui do céu mais as montanhas pra uma certa paleta de cor. E aí, por que que eu fiz vários aqui? Na verdade, dá pra você fazer com bem menos layers. E se você for fazer com menos layers, melhor. Só que aqui, cara, eu tava, gente, isso aqui é o mundo real, tá? Isso aqui é o mundo real. Eu posso chegar pra você e falar, olha, faça com menos layers, porque vai pesar menos o seu arquivo, né? Tenha uma curva para acertar o contraste, uma curva em color para acertar as cores, um real saturation para acertar a saturação. E essas, essas três layers, isso é tudo que você precisa, e é lindo e maravilhoso, e o teu arquivo fica limpo. E é verdade, só que no dia a dia, entendeu? Você vai começar a fazer uma peca de coisa, você vai puxar uma curva para cá, uma curva para lá, depois você vai mascarar uma parte aqui que você não gostou, né? Ó, você vai mascarar uma parte aqui que você não gostou, e nessa parte que você acabou de mascarar, você vai pegar essa mesma pasta, essa mesma máscara, desculpa, você vai inverter, você vai criar uma nova curva ali, e de repente, você vai botar uma outra cor qualquer ali porque você achou que vai encaixar melhor com a sua referência. Enfim, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, eu não estou negando o meu processo criativo bagunçado. Eu sou da seguinte filosofia, eu vou mostrar para vocês o que é a vida real, tá? Então, aqui, eu diria que está até um pouquinho mais bagunçado do que eu faria hoje, mas essa é a vida real, tá? Qual que é o raciocínio que vocês têm que ter? Cara, façam de uma maneira não destrutiva. O que é retoque destrutivo? Retoque destrutivo é eu pegar esse céu aqui, em vez de eu usar uma curva em cima dele, é eu fazer o ajuste nele próprio. Diretamente na layer, né? Porque aí, eu não tenho como voltar, entendeu? Aí, já é. Nisso daqui, ah, eu gostei desse effects aqui, mas eu não gostei desse primeiro, desse segundo, perdão. Eu não gostei desse segundo aqui na parte das montanhas. Beleza, cria uma máscara nesse segundo aqui e, ó, ele só pega aqui, ó, no topo do céu. Ah, mas é muito sutil. É, mas é de sutileza e sutileza que a gente chega lá, entendeu? Então, assim, o que que tem dentro dos meus ajustes aqui? Cara, tem um milhão de curvas, de color balance, de tudo que vocês puderem imaginar, que é como eu falei, não consigo ter tempo aqui de demonstrar tudo, senão vai ficar quatro horas de live, mas são os mesmos ajustes que vocês têm aí, tá? E, basicamente, não é tanto o ler de ajuste que importa. Se você quiser, você pode resolver tudo com uma curva e eu acho que um Rio Saturation para controlar a saturação, mas, basicamente, curva e Rio Saturation você resolve tudo. O Photoshop tem outras ferramentas, como, por exemplo, gradiente, fio, solid color, gradient map, photo filter, que eles vão te dar um resultado mais rápido, mais imediato para o tipo de coisa que você quer chegar. Então, por exemplo, sei lá, se eu quisesse esquentar esse céu aqui, eu podia chegar aqui e usar um photo filter amarelo, aumentar um pouquinho da densidade dele, entendeu? Aqui, pode ser que fique interessante. Ah, aqui ficou muito feio, não tem problema, eu venho aqui, ó, e dou uma leve mascarada, entendeu? Estou fazendo toscamente aqui, só para vocês entenderem. Eu poderia usar um blendif também, não quero que esse negócio pegue nas sombras, só quero que pegue nas altas luzes da minha imagem, entendeu? E ele vai me dar esse efeito aqui mais rápido do que de repente eu puxar uma curva, eu tenho que ir lá nos amarelos, aí puxar um pouquinho dos amarelos, opa, ficou um pouquinho verde, aí tenho que ir no green, aí tenho que baixar um pouquinho do green também, ah, mas aí eu tenho que baixar um pouquinho do red, não, vamos botar um pouquinho do red então, não, mas espera aí, não, você está entendendo? Eu tenho que mexer mais coisas para eu chegar no resultado que eu quero. Você tem mais controle por um lado, mas por outro, talvez você não chegue no resultado tão rápido. então assim, eu estou de teste. Brito, só um parênteses, quando você sabe que é o momento de parar de adicionar efeito? Geralmente, quando eu cheguei na minha referência. A referência é o ponto de comparação. Porque se você não tem uma referência, você não tem um norte para se guiar. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então o ideal é que você tenha uma referência. Eu gostei disso daqui, eu gostei dessa foto. essa foto aqui, ela tem uma paleta que vai puxar aqui do amarelo para o azul, ou do laranja para o azul, se a gente levar em consideração complementar do CEMIC. Do CEMIC não, do RYB, da paleta de cor de antigamente, de colorio de antigamente. Achei bonito. Acho que isso condiz com a minha imagem, acho que isso passa uma sensação meio de qual a estação do ano, ou de repente um outono, alguma coisa assim, entendeu? Vou testar aqui, poxa, ficou bonito. Fiz essa versão, mandei lá para o pessoal, o que vocês acham? Pô, realmente, acho que ficou legal. Acho que condiz, está valendo, está valendo, está aprovado, está aprovado, então vamos seguir. Entendeu? É mais ou menos assim. E você vai fazendo esses testes. Não é uma coisa de primeira, não é uma coisa que, ah, eu fiz, não posso mudar nunca mais e tudo mais. E eu tenho uma referência para me guiar e eu tenho, obviamente, os esquemas crônicos, cromáticos, que a gente, aí que eu falei, você tem que estudar a teoria de cor. No caso aqui, eu falei de um esquema cromático complementar, você podia usar um esquema cromático complementar dividido, que eu acho que se aplicaria para esse caso aqui também, você podia usar uma paleta de cor análoga e por aí vai, depende da sua imagem e aí entra para um outro ponto que é a teoria de cor. Então, só para mostrar rapidamente aqui, fiz aqui as minhas pastinhas de color grading e provavelmente no vídeo não vai dar para perceber, muita coisa. Depois que eu tinha feito isso, eu comecei a colocar aqui as outras partes do campo com as árvores. E aí, vocês estão vendo que cada pasta também, os seus, é muito ajuste. É muito ajuste. Se você puder usar menos, use. Na época, eu cheguei nesse resultado aqui e foi o que eu precisei. Daqui a mais tantos anos, eu vou olhar e eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Entendeu? E vai ser sempre assim. Quem olha para uma peça de, sei lá, cinco, seis anos atrás e diz que não faria diferente é porque provavelmente não evoluiu. Aí, o que acontece? Como é que foi feito? Por que eu escolhi esse campo, essas árvores, essa montanha? Então, quando eu estava tocando isso aqui com a Zombie, o Paulo... Para quem não sabe, a Zombie é um estúdio de 3D, CDI. Exatamente. E atende agências. É um pessoal muito bom, muito competente. Eles são muito legais. Um abraço aí. Zombie Studio. Vou até colocar o nome aqui no chat para o pessoal. Entrem lá. Um abraço aí para o pessoal da Zombie. E o Paulo, que é um dos donos lá, um dos sócios, ele estava também ajudando a fazer a direção de arte dessa campanha e ele estava trocando ideia comigo porque, como eu falei, nesse caso aqui a gente não tinha um layout tão bem definido. Às vezes, vem para a gente um layout fotográfico, entendeu? Uma fotocomposição, às vezes assim, bem básica, bem tosca, bem jogada, só para a gente ter uma ideia. Ah, eu quero um campo aqui. Entendeu? Não significa que vai ter essa grama alta, mas eu quero um campo, eu quero umas arvorezinhas, eu quero umas montanhazinhas lá no fundo. Beleza. Aí comecei a falar com ele, falei, Paulo, na verdade ele foi falando para mim, eu estou imaginando um campo, assim, sabe quando você está, você sai aí do rio e aí você vai seguindo para o interior, você passa por umas estradas que tem uns campos, umas montanhazinhas, estou imaginando um negócio desse. Eu falei, beleza. E aí comecei a propor algumas opções para ele, opções muito rápidas. Pegava a imagem, blocava aqui rapidamente, fazia um pequeno ajuste de cor e mandava. teve uma versão aqui que era tipo um pasto mesmo, verde, com umas montanhazinhas lá no fundo, umas arvorezinhas, tinha umas vaquinhas. Aí ele olhou e falou, não, não, não quero as vaquinhas, acho que não condiz e tal. Não, eu estou imaginando uma coisa diferente, eu estou imaginando umas planícias, alguma coisa assim. Então, peraí, deixa comigo. Aí o que acontece? Ele dá uma direção. eu vou e eu tenho uma certa liberdade para eu ficar brincando dentro disso. Ele já me deu uma direção, quero umas arvorezinhas, quero um mato alto e quero umas montanhas assim, não uns valezinhos. Eu vou começar a procurar várias imagens que correspondam a esse briefing e vou começar a tentar encaixar aqui da melhor maneira possível, entendeu? Então, é sempre um processo de troca, deve ser um processo de troca. E aí, só para mostrar para vocês rapidamente, o primeiro começou com essa imagem aqui e dá para perceber que já tem um gramadão aqui, tipo uma montanhezinha, uma planíciezinha, uma elevação, a luz condiz, mas está flat. Daqui para o primeiro plano parece que não tem uma passagem interessante, parece que essa pista está até mais alta do que o resto da cena. Então, o que a gente faz? A gente começa a acrescentar mais coisa. A gente já começa a acrescentar, opa, a gente começa a acrescentar, olha como é que tem ajuste para caramba aqui, cara, é muita coisa. Sério, é muita coisa. Deve ter umas mil layers aí nesse documento. Eu não sei quantas layers tem não, mas tem coisa para caraca, entendeu? Tem coisa para caraca. Aí, o original era assim, era exatamente assim. Aí eu fui lá, não, eu não quero essas montanhas aqui do fundo, eu vou fazer o corte aqui nessa elevação, nessa elevação aqui, isolei, aí encaixou? Encaixou. Ah, mas está mais alto do que o outro, não importa, querido, é ilusão de ótica, entendeu? Ninguém vai perceber, você tem que saber roubar no jogo, você aprende a roubar no jogo com o tempo. Depois você vai fazendo os seus ajustezinhos, equivalente, para você tornar isso aqui mais amarelado, né? Qual que é a paleta de cor que eu vou inclinar isso daqui, eu quero que esse layout ele seja mais quente, quando a luz do sol toca um gramado, ele vai ficar menos, digamos, esverdeado, não vai ficar um verde tão puro, vai ficar um verde mais para o amarelo, mais amareladinho. E aí, é justamente isso que você vai usar. Quais ajustes que você vai usar, não importa, você que vai descobrir aí o que for melhor. Ah, eu consegui fazer, Brito, você fez em 20 ajustes, eu fiz em um só. Palmas para você, lindo, maravilhoso. Parabéns. Parabéns, mandou bem. E aí, o que acontece? Eu estou usando aqui a mesma imagem no fundo, a mesmíssima imagem. Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui, não é, está certo. A mesmíssima imagem, ao invés de eu mudar, eu peguei essa imagem aqui, eu diminuí, joguei ela um pouquinho para cá, não tem arvorezinhas lá no fundo, girei ela um pouco e botei lá. Ah, mas, Brito, você pode fazer isso? É claro que eu posso, estou mostrando para você aqui. E olhem só, pessoal, percebam o seguinte, ele tirou a imagem ali, a layer do 3D, e olha como que com a layer do 3D, você olha para a imagem e fala assim, caralho, que negócio, como que encaixou tão bem? Aí você tira a layer do 3D, você fala, que porra é essa? Essas imagens tudo montadas, que troço estranho. Pessoal, é assim mesmo, o negócio, quando você está montando, fica estranho mesmo, mas ninguém vai ver isso. e essa é a frase-chave, ninguém vai ver isso. Se eu precisasse mexer esse caminhão, se fosse uma animação, por exemplo, o cliente exigisse que essa parte aqui fosse solta, aí eu teria que completar, aí eu teria que me virar para encontrar uma outra imagem que encaixasse aqui, enfim, aí eu ia ter que testar, entendeu? Eu ia ter que testar, ia ter que pegar um outro pedaço de algum outro lugar e jogar aqui. Mas como isso não era necessário, para que eu vou perder tempo com isso? Entendeu? Ah, mas você pode pegar esse pedaço aqui e jogar para cá? Claro que eu posso, contanto que ninguém perceba. É o mesmo princípio lá da ferramenta clone, né? Clone, você vai clonar da onde? Da própria imagem, certo? E qual que é o macete? É você clonar e fazer de um jeito que não perceba que foi clonado. É a mesma coisa disso daqui, tá? Mesma coisa. Então, sempre que vocês puderem roubar no jogo, roubem descaradamente. Beleza. Depois veio mais um pouquinho de color grade aqui, só para eu deixar essas montanhas mais interessantes, tá? E aí o objetivo é o seguinte, é você jogar um pouquinho mais de atmosfera, tá? Então dá para perceber aqui, o pessoal está familiarizado com o conceito de perspectiva atmosférica? Acho que não. Pode explicar. Quanto mais longe um objeto está aqui da nossa câmera, do nosso observador, mais atmosfera ele vai absorver, mais camada de ar vai ter entre nós e entre ele. Por isso que as montanhas aqui do fundo, elas são esbranquiçadinhas. se a gente estivesse lá, a montanha não ia ser branca, certo? Ela ia ser, não sei, verde, escura, marrom, não sei. Mas por que que é, com essa cor aqui, por que que parece que ela está absorvendo a cor do céu aqui? Porque ela está longe. Isso aí é uma questão física, tá? Se você mora, por exemplo, num lugar que tem essas montanhas aqui, algo do tipo, né? Ou se você mora num apartamento alto, olha num dia que você vai ver, porque está lá longe, começa a ficar assim. Pode ser que não fique tanto, mas vai ficar assim. Isso é uma questão física. Acontece. Existe uma camada de ar, e o que a gente está fazendo aqui no Retoco Criativo é emular uma coisa que existe na vida real. É basicamente isso. Então a gente vai colocar um pouco dessa perspectiva atmosférica, e a gente vai fazer isso de diversas maneiras. Você pode usar uma curva, você pode pintar um pouquinho aqui, usar um sólido de cola, enfim, você achar que funciona. O que importa é você cravar com a sua referência, beleza? E de repente tornar isso aqui mais interessante. O que é mais interessante, Brito? É tornar as luzes aqui mais bem esculpidas, mais bem interessantes. Vou dar um exemplozinho aqui bem tosco, bem básico, que seria a escultura de luz. É isso aqui. Vou pegar aqui, vou fazer. Aqui. Gente, isso aqui é um círculo cinza tosco. Certo? Todo mundo vendo, né? Como é que eu deixo isso aqui mais tridimensional? Eu venho aqui, malandramente, eu vou pegar aqui um degradê radial branco, e eu vou puxar, uma luzinha. Está vendo que já aparece um pouquinho mais uma bolinha? Aparece uma bolinha? E se eu pintar de preto embaixo? Vai aparecer uma bolinha mais ainda. Olha só que coisa. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o princípio da tridimensionalidade, certo? É isso que você precisa saber para dar forma aos seus objetos. Brito, você é um perito em desenho? Não, não sei desenhar nem bonequinho de palito. Péssimo. Precisa aprender a desenhar para fazer isso aqui? Cara, se você souber, certamente vai te ajudar. Mas assim, eu não sei e eu fiz isso aqui. É isso que eu tenho para dizer. Basicamente é isso. Então, esse aqui é o princípio. Então, você vai aplicar esse mesmo princípio no resto da sua imagem. Ah, eu posso pegar uma curva, Brito, e sair, por exemplo, opa, peraí. Posso sair pintando aqui nessa parte de baixo e depois, sei lá, eu dou um Gaussian Blur aqui, um negócio assim. Aí eu puxo uma curva, bem pouquinho, só para ajudar a escurecer e depois eu pinto mais luz. Posso fazer isso? Pode. Ah, Brito, eu posso, de repente, puxar uma layer de, uma máscara de luminosidade. Eu venho aqui no canal do RGB, seguro o control, clico aqui em cima, ele vai carregar para mim uma curva de luminosidade, uma curva não, uma máscara de luminosidade, que vai ter justamente, ó, essa curva aqui. E para você que sabe usar o Photoshop, você sabe que o ajuste que eu fizer agora só vai pegar onde está branco, onde está preto, não vai pegar. Então, ele está fazendo uma máscara para mim, ó. Então, eu posso chegar aqui e fazer uma máscara que, ó, se eu tiro a máscara, se eu desabilito, o efeito fica assim. Se eu habilito, fica desse jeito. Então, são várias formas e maneiras de você esculpir luz na sua cena. Isso você pode fazer, contanto que você não altere demais o asset original, contanto que você não chega aqui e fale, não, a luz dessa montanha, eu quero que seja agora da direita para a esquerda, porque o sismake vai ser assim. Não, não faça isso, que vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim. A foto tem a luz que ela tem e acabou. É isso. Depois que isso tudo estava feito, aí fiz mais algumas camadas de color grade por cima de tudo. E aí, é mais do mesmo, tá? Não tem mistério aqui, não tem truque. É porque é realmente muito boring eu ter que ficar mostrando, né? É um ajuste com uma máscara seletiva. Aí a grande gente viu, ah, por que você botou aqui? Porque eu estava querendo criar uma vinheta. Aí depois, o que você fez? Ah, eu clareei um pouquinho aqui. Aí depois eu tornei essa parte mais amarelada. Aí depois eu tornei esse pedacinho aqui um pouquinho mais escuro. Aí depois eu joguei um color lookup por cima de tudo que dava essa sensação mais amarelada. Mas por que você usou esse? Porque eu testei esse e foi esse que funcionou. Podia ter feito com uma curva, podia ter feito com color balance, podia ter feito com um plugin, podia ter feito da forma como você quisesse. Foi o que funcionou. Esse daqui é o mundo real. Para de ter medo de usar o raio do Photoshop. Para de pedir permissão das pessoas da internet para usar a ferramenta. Não, porque me falaram que eu só podia. Eu uso o que eu quiser. Está aqui. Foi para a rua. Deu tudo certo. Graças a Deus. Eu estou ganhando dinheiro com isso. E é o que eu tenho para dizer para vocês. Ainda ganhou o prêmio, né? Pois é, ganhou. Eu acho que essa daqui ganhou. Não tenho certeza. Mas enfim. Muito legal isso, cara. Então assim, seja livre. Entendeu? O que você não pode fazer é um ajuste destrutivo, é um ajuste que provavelmente vai ter muita perda no CEMIC ou vai ferrar na impressão, ou vai carrancar a imagem de algum jeito. Aí você volta, desfaz aquele ajuste e faz um outro. Mas enquanto tiver tudo certo, você usa a ferramenta que você quiser. Essa é a minha filosofia de trabalho. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida até então? Temos, Brito. Temos umas dúvidas aqui que eu acho que são legais de passar para você aqui. Cara, vou até colocar na tela aqui para o pessoal também acompanhado. Beleza. Cauê Demarck pergunta o seguinte. Brito, com tantos anos de experiência nessa área, você desenvolveu algum workflow nos trabalhos de math painting? Tanto de projetos pessoais que você pensa no conceito ou publicitário? Olha, o meu workflow é sempre, literalmente, escolher o céu da imagem, determinar o céu da imagem e fazer todo o resto de ambientação baseado naquele céu. Isso é o processo de ambientação, tá? A gente tem muito teste, muito vai e volta, mas assim, se você quiser uma linearidade, é isso. Numa cena externa, o que você criar de elemento, de composição, vai ter que obedecer às cores e à luz do céu. Beleza. Para termos de ambientação. Para termos de color grading, vai ser depois que tudo estiver ambientado entre si, aí você vai inclinar aquela imagem ali para alguma paleta em especial, tá? Que eu sugiro que não seja uma paleta já muito diferente da ambientação que você fez. Então, por exemplo, se eu tenho essa imagem aqui, que é um pôr do sol, e agora, do nada, eu quero fazer com que essa imagem vire de noite, o ideal seria eu trocar esse céu aqui, eu refazer vários dos ajustes. entende? Então, seria mais ou menos isso. Antes de começar o trabalho, eu seleciono várias referências de resultados, possíveis resultados que eu gostaria de chegar, com cores interessantes, passagem de luz interessante, bebam na fonte de outros profissionais, de fotógrafos, eu gosto de beber muito na fonte de cinema, então, às vezes, eu tenho algum shot que existiu uma entrada de luz como essa que eu criei na imagem final aqui, por exemplo, fizeram uma entrada de luz como essa que tinha um flare, sei lá, no filme dos Avengers, por exemplo, eu achei legal. Quer dizer, significa que eu vou fazer exatamente igual aquilo ali? Não, até porque não tem nem como e não tem a menor graça, mas eu vou pensar aquela ideia dali, pô, isso acho que é legal, acho que encaixa aqui, eu acho que vai dar mais drama para a minha cena, entendeu? Então, o workflow seria mais ou menos isso daí. E aí, tem algumas técnicas de Photoshop, alguns pensamentos de Photoshop, que é justamente primeiro você acertar os valores e depois as cores, e nesse vai e volta, enfim, o básico seria isso daí, tá? O básico seria isso daí. Muito legal, cara. Tem uma outra pergunta aqui do Gustavo. Certo. Ele diz o seguinte, Brito, você acha, Gustavo Porfírio, Brito, você acha essencial iniciar os estudos de perspectiva, treinar pontos de fuga, desenhar esboços no papel, etc., e só depois utilizar o Photoshop? Eu não faço nada no papel, eu sou péssimo para desenhar, eu faço direto no Photoshop, é como eu falei, você tem que ter o conhecimento de como é que aquilo funciona, entendeu? Se você quiser fazer, se você é um cara bom de desenho e você faz bons esquetes, você sabe fazer bem, faça, super faça, faça vários, faça vários thumbnail, depois misture eles, escaneie, passe para o, isso é bom para você testar a composição de cena, passe para o Photoshop e aí você começa a criar em cima disso. Eu não faço tanto assim. Na publicidade brasileira, a galera tem mais o costume de começar a fazer uma blocagem já com imagens. então você já sabe, quando você pega uma imagem, ela já tem a luz dela e ela já tem a perspectiva dela. Então é um processo mais de encaixar a quebra-cabeça, entendeu? Ah, eu sei que isso aqui se encaixa com isso. Você vai combinando, mas obviamente você precisa ter o conhecimento teórico da coisa, você precisa saber o que é um ponto de fuga, dois pontos de fuga, três pontos de fuga, você precisa olhar para uma imagem como essa e falar, não, tem um ponto de fuga aqui e tem outro, na verdade, que eu não mostrei para vocês, que é o do outro lado da caçamba. Se a gente fosse, por exemplo, pegar e inverter aqui, seria justamente o desse outro lado aqui. Está vendo? Correspondente aqui a essas outras linhas da caçamba. Só que para essa imagem, ele é um pouco desprezível, entendeu? É um pouco desprezível. Você tem que usar muito isso quando você for fazer cityscape. e imagens como essa daqui, que são landscapes e tudo mais, eu me preocupo muito com a linha do horizonte. A linha do horizonte seria onde esse ponto de fuga, onde essas linhas todas se encontram em um ponto só. E esse ponto só vai formar uma linha imaginária, que é, digamos, a linha mais horizontal do nosso layout. Então, eu puxei toscamente aqui esse ponto de fuga. Então, ele realmente está meio torto. Mas, só para fins de estudo, vamos supor que todas essas linhas se encontram justamente nessa linha do horizonte aqui. O que eu preciso me preocupar com esses assets que estão aqui atrás? Tudo aquilo que está abaixo da linha do horizonte, eu vou conseguir enxergar o topo. E tudo aquilo que está, digamos, mais para cima, eu vou enxergar cada vez menos o topo. Então, por exemplo, o topo desse caminhão aqui, a parte de cima, essa parte aqui de cima, eu vou puxar aqui com o laço do topo, praticamente, o que seria aqui a perspectiva dele aqui, vocês não conseguem ver a parte de cima, o quadrado que está em cima. Vocês não conseguem ver. Por quê? Porque ele está em cima da linha do horizonte. Agora, isso aqui eu conseguiria explicar melhor no 3D. Se você pegar uma câmera, pegar um cubo e ficar deslizando ele para cima e para baixo, você vai ver isso direitinho. Mas, o que acontece? Quando você for escolher um asset, você vai ter que levar isso em consideração. No caso aqui das montanhas, não, no caso das montanhas, não, no caso desses montes aqui com as árvores, se eu começo a levantar muito eles, chega uma hora que já não casa mais, entendeu? Sim, sim. Fica um negócio esquisito. Entendeu? Fica um negócio esquisito. Se eu baixar demais também, pode ser que fique estranho, não por causa da perspectiva, mas por causa que vai parecer que essa pista está muito mais alta do que ela deveria ser. E não é isso que a gente quer. A gente quer um negócio meio termo e depois eu ainda vou encaixar uma outra imagem aqui. Então, pega essa pergunta aqui. O Brito de hoje mudaria alguma coisa na imagem final? Eu provavelmente mudaria a quantidade de lês que eu usei para fazer. Eu tentaria fazer com menos. Eu tentaria fazer com menos. Eu acho que em termos de color grading, eu ainda gosto, eu ainda gosto. Talvez eu mudasse um pouquinho as nuvens, que a gente colocasse um pouquinho mais de volume. Mas por incrível que pareça, a coisa que foi aprovada de primeira aqui foi as nuvens. Foram as nuvens aqui, mas foram aprovadas de primeira. Essas nuvens também foram imagens, né? Foram, foram. São pedaços de céu que você recorta com canal e você vai mascarando aqui, nessas bordas aqui você usa brushzinho de fumaça, de muro e vai montando vários. Todos eles têm que ter a mesma direção de luz, como eu já falei. E depois você monta e faz essa nuvenzinha aqui. Legal. Se eu tivesse que mudar, eu tentaria dar mais carinho aqui nas nuvens. Mas enfim. Legal. Tem mais uma última pergunta aqui, cara. Sim. Que é do César Oliveira. Ele diz o seguinte, boa noite, Brito. Cheguei um pouco atrasado, não sei se já falou. Poderia dar alguma dica de como utilizar a perspectiva nos seus trabalhos? Ou melhor, de como utiliza a perspectiva nos seus trabalhos? Olha, eu utilizo a perspectiva, nesse caso aqui, seria se eu quisesse incluir um asset, por exemplo, como esses postes aqui. Cadê? Cadê o outro poste? Poste da direita. Aqui, eles seguem o mesmo arco. Entendeu? Eles seguem o mesmo arco. O mesmo arco. Como eu falei, isso aqui estava... Esse brush que eu puxei, ele está meio zoado. Ele não está 100% correto. Mas isso aqui foi um 3D que eles me deram e eu já encaixei aqui. Acho que eu devo ter mudado um pouquinho só para colocar melhor a composição deles. Mas já estava encaixando na câmera correta. Se eu quisesse fazer um poste com foto que encaixasse aqui, eu ia precisar puxar esses pontos de fuga. E vamos dizer... Vou puxar aqui só um... Rapidamente. Só para você entender o que eu estou tentando dizer. Espera aí. Gente, eu não sei se... Desculpa, eu não sei se dá para ouvir. Dá para ouvir um barulho aqui de fundo? O que está acontecendo aí? A escola de samba ou não? É. É? É. Então, o que acontece? Dá para ouvir que está uma cantoria. Eu pensei que era primeiro um time de futebol, alguma coisa de torcida de futebol. O que acontece? A escola de samba, ela faz ensaio em frente ao meu prédio. Puta merda. É. Pois é. Brito, você gosta de samba? Não. Não. Então, o que acontece? Todas essas linhas aqui, elas vão se encaixar fora do meu layout. Elas vão se encaixar, de repente, em algum ponto aqui dessa linha do horizonte, onde eu estabeleci essa linha aqui, essa guide do Photoshop. Imagina que essa forma aqui é o meu poste. Imagina que eu quero saber direitinho como é que eu vou encaixar ele lá. Está vendo que quando eu aperto o CTRL T, eu tenho esse anchor point aqui? O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e eu vou jogar exatamente onde... Aqui não dá para ver, eu não vou estender esse canvas aqui para eu saber onde é que fica, mas eu vou colocar ele exatamente onde todas essas linhas vermelhas se encontram, no ponto onde elas todas se encontram. Vamos dizer que seja aqui, deixei ele aqui. Eu vou apertar o shift to alt e vou começar a diminuir ele. Olha o que ele faz. Olha que legal. Está vendo? Essa é uma maneira de você usar P perspectiva. Se é disso que você estava falando. Se eu quisesse encaixar um prédio aqui, como é que eu sei qual vai ser o tamanho dele lá atrás? Vai ser alguma coisa mais ou menos assim, por exemplo. Entendeu? E ele vai precisar seguir, por exemplo, as bordas dele precisariam ser um negócio assim. Certo. É, eu não digo, jogo para cá. Espera aí. Opa. Horizontal. Horizontal. Vou jogar para cá. Aí já teria um prédiozinho. Aí eu teria que... Essa outra ponta aqui, esse outro topo, eu teria que fazer de acordo com esse outro ponto de fuga aqui. Perfeito. No caso, acho que seria alguma coisa assim. Entendeu? Você pode ilustrar vários prédios assim. Depois você só completa com textura de prédio. É uma possibilidade. Você vai ficar louco fazendo isso, mas é uma possibilidade. Entendeu? Então, essa é uma maneira de usar ponto de fuga. numa cena como essa não é tão importante, porque as coisas aqui são um pouco mais orgânicas. Entendeu? Eu não preciso me preocupar que a perspectiva da árvore está certinha, porque está. Eu só preciso me preocupar se ela não está ferindo essa regra da linha do horizonte, que ela não está muito mais acima ou muito mais abaixo do que ela deveria ser. basicamente isso. Perfeito. Posso seguir aqui? Aham. Beleza. Então, galera, resolvi o fundo. Resolvi aqui o cenário de fundo. O match painting da cena seria isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu não me vendo necessariamente como match painter, me vendo como creative, touch? Então, no cinema, você vai fazer o match painting, você vai fazer isso aqui. Ah, fiz isso aqui. Depois você vai entregar isso para um profissional chamado compositor e ele vai pegar isso que você fez e ele vai encaixar com o 3D que um outro profissional fez. Ele vai, de repente, recortar, né, do fundo verde lá um ator, uma atriz, enfim. E ele vai juntar tudo numa cena só, que seria o equivalente à nossa área aqui ao creative, touch. Entendeu? Então, o compositor vai fazer isso. O que o match painter vai fazer? Ele vai fazer cenário. Ele serve para fazer cenário digital. Às vezes, ele vai fazer alguma espécie de composição? Vai. Mas, no cinema, as coisas tendem a ser um pouquinho mais divididas. Na publicidade, às vezes, você faz uma coisa só, né, que foi o meu caso aqui. Beleza? Então, o match painting está feito. E agora, começa com o 3D, tá? A ZOMB já mandou. Esse aqui é o 3D original da ZOMB. Ele já veio bem legal aqui. Mas aí, o que a gente pode ganhar? Primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa inclinar as cores e talvez um pouquinho da luz desse asset aqui para casar com o fundo, né? Por quê? Porque esse asset está mega azulado. O fundo está mega amarelado. Não é possível que as duas coisas estejam casando. Aqui, ó, se a gente for simplesmente olhar... Vai, Photoshop. Se a gente for olhar aqui para o fundo, a gente vai perceber que esse gramado aqui no fundo, ele é bem mais amarelado, bem mais claro do que essa parte aqui da pista. Concordam comigo? Essa parte aqui está mais escura. Então, tem que dar uma clareada nela. Então, isso são coisas que vocês vão fazendo perguntas para vocês mesmos baseadas naquilo que vocês estão vendo e a partir daí vocês vão solucionando esses problemas. E vamos ver o que eu fiz aqui porque eu realmente não lembro mais. Ó, só para vocês entenderem, ó. Antes, depois. Estão comigo ainda? Uhum. Esse arquivo começou a ficar pesado aqui, ó. Tá? E aí, o que eu fiz? Basicamente... Mesmo esquema, né? É o mesmo esquema. Trouxe ali as curvas. Dessa vez, tem um diferencial. Porque quando você vai trabalhar com 3D, isso aqui é muito legal, o 3D, ele te dá a possibilidade de gerar mapas. Então, você tem um mapa de luz, um mapa de textura, um mapa de sombra. E aí, você pode usar esses mapas para fazer uma combinação extra no Photoshop. Entendeu? Então, você pode montar o 3D com vários mapas em 32 bits. Não foi o que eu fiz aqui, mas você pode fazer isso. Ou você pode partir direto para o 8 bits, pegar o 3D, o render final e pegar os mapas extras e, em cima desse 3D final, adicionar mapas extras para trabalhar alguns detalhes interessantes, que foi o que eu fiz aqui. Ah, mas tem uma lógica para isso? Não. É teste, varia de acordo com a situação, com aquilo que você quer trazer para a imagem. O que eu quis fazer aqui? Eu peguei, por exemplo, um mapa, nesse caso aqui foi feito no V-Ray, eu peguei um mapa de V-Ray especular e o mapa, ele era originalmente assim, está vendo? Ele é um mapa praticamente todo escuro e ele pega só as luzes mais fortes da cena. O que eu faço? Eu quero forçar só essas luzes. Eu pego esse mapa, eu jogo ele em screen e eu mascaro onde eu não quero e depois abaixo um pouquinho da opacidade. Foi exatamente isso que eu fiz. E já trouxe um pouquinho de volume aqui. Ah, mas você podia ter usado uma curva? Podia, mas eu podia ter usado o mapa também que ele já tem essa passagem natural de luz, entendeu? Vai ficar um pouquinho mais realista, vai ficar legal. A curva, ela vai pegar em tudo. Ela vai pegar na sombra, ela vai pegar no meio tom, ela vai pegar na luz que já tinha antes. Esse mapa aqui, ele em tese só vai forçar nas luzes da cena. Ele vai respeitar a textura do asfalto, ele vai respeitar as nuances aqui dos vincos da caçamba do caminhão. Entende? Então ele tende a fazer uma luz um pouco mais realista, tá? E aí é questão de teste. Aí você vai colocando, tá vendo? Esse mapa aqui, ele chama Total Light, e ele tinha uma sujeira. Eles me pediram para sujar um pouquinho o caminhão por algum motivo. Ah, a gente quer uma caçamba, mas a gente não quer uma caçamba 100% novinha. Vamos botar uma caçamba um pouquinho suja. Beleza. A gente suja. E aí você vai mesclando aqui com as coisas, tá? O nome desse mapa que você comentou é Total Light? É, o que acontece? Eu não me prendo tanto aos nomes, porque eu não posso dizer que o Total Lighting vai vir, em todas as renderizações que vocês fizerem, o Total Lighting vai vir com uma aparência como essa, entendeu? veio nesse caso aqui. Eu não lembro nem se eles mandaram mais de uma versão, porque tá vendo? Tá o V02 aqui. Eu não lembro se tinham outras versões, faz muito tempo, entendeu? Eu fui pegando os mapas e fui combinando. Como eu falei, é teste. Ah, eu quero sujar isso aqui. Por que ao invés de você querer sujar na mão, pegar textura e aplicar, você não pega um mapa de sujeira que o cara no 3D gerou para você, você bota aqui o Blend Mode, não sei, bota Multiply. O Multiply funcionaria. De repente eu acho o fio aqui, funcionaria também. Ah, mas você usou o Soft Light. Por quê? Porque funcionou para mim, entendeu? Não tem uma ciência exata para isso. Entendeu? É uma questão de teste. Beleza? Então, a gente está aqui quebrando todos os mitos aí, os paradigmas do mercado. Depois a gente começou a parte do Color Grade. E aí eu vou explicar rapidamente para vocês aqui. Eu preciso fazer com que essa cena se encaixe, essa parte do 3D se encaixe no cenário do fundo. O cenário do fundo é mais amarelado. Então, a gente precisa fazer essa cena ficar mais amarelada. Primeira parte aqui, Color Ballas. Já deixei a pista aqui um pouquinho mais amarelada como um todo. Dá para ver. Antes, depois. Gente, vocês preferem que eu coloque a imagem assim ou que eu coloque a imagem assim? Acho que fica melhor para visualizar dessa forma. Desculpa, porque quando eu gosto de retocar, assim de longe porque eu tenho uma noção melhor das coisas. se vocês estão assistindo, então me perdoem, ok? Mas o raciocínio é esse. Não senti, por enquanto, até então, nessa linha de laser aqui, não senti necessidade de mexer na luz, mas provavelmente vou mexer já já. Estou mexendo nas cores. Depois eu fiz uma máscara que pega em tudo menos na caçamba do caminhão e todos esses ajustes aqui estão em uma pasta chamada pista mais caminhão e é nessa pasta tem uma máscara que pega a pista mais o caminhão, ok? Dá para entender o que eu estou dizendo aqui? Dentro dessa pastinha aqui tem todos os meus leis de ajuste correspondentes a isso aqui, a isso aqui que eu estou mostrando. Essa aqui que eu estou mostrando. Então, e dentro dessa pasta eu acabo fazendo outras máscaras que às vezes pegam só ou no caminhão ou só na pista e foi o caso aqui. E aí, o que eu gosto de fazer? Às vezes, Felipe, as pessoas elas puxam, por exemplo, um degradê eu vou puxar um degradê aqui só para fazer qualquer coisa assim, tá? Aí eu vou fazer um ajuste bem tosco aqui só para vocês entenderem, tá? Criei uma mega sombra aqui, legal. E eu acho que ficou legal, mas eu não quero que esse ajuste pegue aqui, tá? E aí, o que as pessoas muitas vezes fazem? Elas vão lá e elas vão nessa própria máscara e elas começam a voltar aqui, beleza? Ah, Brito, está errado fazer isso? Não, de maneira nenhuma. Só que às vezes, você quer voltar um pouco desse resultado. O que você vai fazer? Você vai puxar aqui de novo? Entendeu? Ah, vou puxar aqui de novo. Pô, mas o resultado que eu fiz antes estava tão bonito, aquela transição lá, legal, essa transição aqui original, ela estava tão bonita. Então, o que você vai fazer? Para você não perder essa máscara aqui, você vai criar uma curva ou qualquer outro layer aqui correspondente, você vai criar uma curva embaixo desse ajuste que você acabou de fazer, você vai usar o ClipMesh que vai segurar a tecla Alt, com esse layer de cima selecionado, vai segurar a tecla Alt, vai passar a setinha aqui do mouse, no meio aqui dos dois ele vai virar essa setinha, e você clica. Então, essa curva aqui está vinculada nessa. Se eu vier nessa curva aqui, nessa pasta, perdão, nessa máscara aqui, ela está 100% branca. Mas se eu chegar aqui, e começar a mascarar ela, olha que legal, eu tenho essa máscara aqui, sendo escondida, sendo mascarada por essa outra aqui de baixo. Ah, mas se eu quiser voltar essa transição original, não tem problema, volto nessa máscara aqui de baixo, e olha, estou fazendo, beleza? Por que eu ensinei isso? Porque foi exatamente isso que eu fiz aqui. Foi basicamente isso que eu fiz aqui. Muito legal, eu não mascarei, eu só queria isolar o caminhão, mas para eu não perder, por exemplo, esse degradê, para eu não ficar com uma máscara que fosse assim, entendeu? Porque depois você tem que alterar esse degradê e você vai ter que refazer essa máscara do caminhão para eu não ficar refazendo isso, eu já isolo ela com essa máscara aqui de baixo. Perfeito. E aí, é onde eu começo a criar um pouquinho mais de luz. Qual é o meu critério de comparação aqui nesse pedaço? É essa parte aqui de trás, está vendo? Agora está encaixando um pouquinho mais. Qualquer pessoa é capaz de perceber isso, você só precisa olhar, você só precisa se perguntar, é racional, entendeu? É racional. Meu Deus, se essa parte está mais clara e essa está mais escura, por que isso está acontecendo? Tem um negócio que está bloqueando aqui a luz? Se tem um negócio que está bloqueando aqui a luz, por que não tem uma sombra projetada aqui? Não, então não tem nada projetando, não tem um bloqueador aqui, então essa parte tem que ser mais clara e aí você vai começar a puxar essa luz de maneiras sutis, tá? Aí depois, eu coloquei um solo de color aqui, que é o que eu falei da técnica rápida, tá? Peguei aqui uma cor, é, né, meio, que cor é isso aqui? Um café, sei lá, um marrom, tá indo com amarelo e laranja, meio desaturado aqui, botei ele em soft light, mascarei o gelo que ele não queria, baixei a opacidade e está aqui, acena um pouquinho mais quente. O que que você fez dessa maneira, Brito? Pela enésima vez, porque foi o que funcionou e foi rápido, certo? O que que é essa outra parte aqui? Às vezes, esse truque aqui é muito sujo, tá? Esse truque aqui é muito sujo. Isso eu não uso sempre, mas isso é uma técnica legal que às vezes pode salvar a vida. Eu pego aqui o fundo da minha imagem, né, essa pastinha aqui de BG, eu pego ela, eu duplico, eu jogo ela aqui pra cima do meu caminhão, né, pra tudo que eu tenho, aí o que que eu faço? Na verdade, eu acho que eu devia ter puxado só o céu, peraí, ou não. Vou puxar isso aqui, vamos ver o que acontece. O que que eu faço? Eu dou um Gaussian Blur gigantesco nesse negócio. Pra ele encaixar melhor na imagem, né? É, entendeu? Eu dou um Gaussian Blur gigantesco, gigantesco mesmo. É, eu acho que foi exatamente isso que eu fiz, e aí eu mudo o Blend Mode, aí pode ser um milhão de coisas, deixa eu ver o que que eu usei aqui, eu usei o Multiply, aí eu vou usar o Multiply. Encaixa um pouquinho aqui, aqui já fica pesado demais. Sim. Mas aí o que você faz? Você vai lá, mais cara, mais cara, entendeu? Ah, mas isso é uma técnica muito ordinária. É, sim. Mas me salvou a vida. Uhum. Ah, mas você podia ter feito isso de um milhão de forma diferente? Podia. Podia, você pode fazer o que você quiser, o layout é seu. Seu layout, você faz da maneira que você achar melhor, aí o que vai te poupar. E nesse caso, funcionou legal, né? Exatamente, entendeu? Nem sempre funciona, às vezes fica ruim, fica tosco. Sim. Então tem muito essa questão de teste, de experimentação. Então é isso que eu tô querendo mostrar pro pessoal, não tô querendo mostrar o processo limpinho, eu tô querendo mostrar o que que foi a minha realidade do dia a dia. que é, na verdade, o que vai acontecer, entendeu? Com muitos de vocês. O quanto mais organizado, o quanto mais limpos vocês puderem ser na construção do arquivo de vocês, melhor. Vocês ganham por isso, vocês vão ocupar menos espaço. Infelizmente, aqui eu não lembro por que faz muitos anos, eu fui construindo dessa maneira. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria tentado fazer com menos ajustes, mas era do jeito que tava. Beleza? Aí depois eu fiz, opa, deixa eu voltar aqui, eu fiz um ajuste só pra essas partes aqui das cercas, só pra eu clareá-las um pouquinho, deixá-las um pouquinho mais amareladas. E o resto, gente, é ajuste só pra trazer detalhe no caminhão, trazer um pouco de luz aqui. E é como eu tô, já falei, eu tô mostrando pra vocês uma coisa de forma linear que na verdade não acontece tão linear assim quando a gente tá fazendo. Então, eu fiz o caminhão, pode ser que eu vou lá depois, boto o motorista, boto a nuvenzinha, ah, mas eu quero chegar aqui, eu quero mexer no caminhão de novo, eu quero mexer na pista de novo. E aí você vai, cria uma outra leira aqui e vai alterando o que você precisa alterar, tá? Mas aí, depois eu pintei algumas sujeiras na mão mesmo, isso aqui, eu fiz no Rio Saturation e botei ele em Multiply e pintei, pintei com um brush mesmo aqui no Photoshop, tosco, tosco, bem tosco. Só pra gerar uma sujeirinha que eu, é muito sutil, tá? É muito sutil mesmo. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Dá pra ver, dá pra ver perfeitamente. É, usei esses brush porque foram os que me deram uma texturinha legal, beleza? E aí depois veio uma coisa interessante que foi incluir alguns pedaços de foto nessa pista aqui. E aí são literalmente pistas de asfalto. Imagem de banco, né? É, exatamente. Ou às vezes você fotografou. Então, são imagens como essa daqui. E aí você vai mesclando ela. Como é que você mescla? Então, nunca tem um único jeito, entendeu? Você vai testando. Você pode pegar ela aqui, mudar o blend mode dela, né? O que eu fiz, no caso, pra esse pedaço específico, eu usei vários pedaços, tá? Esse pedaço específico aqui, eu mascarei ele só nessa ponta aqui do layout, botei o blend mode dele em overlay, tá vendo? Antes ele era assim, botei ele em overlay, ele já funciona melhor. Se necessário for, você pode vincular uma curva, fazer algum ajustezinho ali, algum ajuste global, algum ajuste localizado. No caso aqui, tá vendo? Tinha uma manchinha aqui, bem no cantinho, eu fui lá e tirei. Simples assim. E aí você pode usar o blendif também. O blendif é uma ferramenta de máscara automática que o Photoshop tem, que você segura, você clica duas vezes no arquivo, no arquivo não, no layer, ele vai carregar essa janelinha de layer style e o que tiver acontecendo aqui, você pode fazer o seguinte, você segura a tecla alt, você vê nessa partezinha aqui de baixo, se você não segurar a tecla alt, você puxa as duas setinhas juntas. Olha aqui pra baixo, tô puxando tudo junto, tá vendo que ele tá sumindo? Ele tá mascarando esse layer aqui do asfalto de acordo com essa pista que está atrás. Por isso que é underline layer. Se eu segurar a tecla alt e clicar aqui, o raio, ele vai fazer uma transição pra mim. É como se eu estivesse criando uma máscara de luminosidade. Basicamente isso. Imagino que o Felipe já teve a ter ensinado isso pra galera aí da Paladino. Sim. Então é basicamente isso daqui, são vários pedaços de imagem diferente com blend modes, com curvas e tudo mais. E aí ó, antes, depois. Já dá um ganho bem legal. Já dá um ganho legal, né cara? É, exatamente. E o próprio 3D já tinha uma textura bacana assim na pista ou não? Já tinha, já tinha. Por isso que eu falei. É um trabalho de várias pessoas, entendeu? Pô, cara, teve um pessoal que modelou isso aqui, um cara que iluminou, um cara que texturizou, um cara que gerou os passos pra mim. Você pode conversar com o profissional 3D, cara, tem como você me gerar um passe assim? Você tem como gerar um passe de uma luz extra pra eu tentar fazer alguma coisa e tal? E tal, e tal, e tal? Você pode me gerar um passe pra eu ter as máscaras já do caminhão? Aqui eu acho que esse passe não tá, mas geralmente eles geram isso pra gente. Um passe de D, entendeu? Você só vai lá depois com a varinha mágica, dá um pique e já seleciona a pista, as cercas, por aí vai, né? Os detalhes da cena, tá? Depois, galera, deixa eu correr aqui pra não tomar tanto tempo de vocês, tá? Eu coloquei uma cena de um canteiro, tá? Isso aqui é uma pista mesmo de asfalto, tá vendo? Ah, legal. Botei ela aqui, mascarei, fiz alguns pequenos ajustes, botei aqui, acho que botei aqui atrás também, e mascarei só pra a cerca aparecer. Por quê? Porque mesmo assim, ainda tava um corte muito feio aqui, não tava legal isso. Entendeu? Aí eu fui lá, coloquei essa parte, agora parece, ó, que tem uma transição da pista pro outro pedacinho de asfalto e depois pro chão que vai dar a entender que vai começar a criar esse mato mais alto. Beleza? Legal. E aí depois eu coloco só a sombrinha aqui do poste, ó, que ele tava flutuando aqui, coloquei só a sombrinha projetada dele aqui. Olha só, pessoal, olha como que é detalhe pra deixar o trabalho ainda mais interessante. É detalhe. Exatamente. Então assim, essa parte aqui, tudo retóca criativo, tudo você ficar fazendo testezinho, encaixa, ah, você te muda, aproxima a luz, muda valor, muda cor, muda a ambientação, até as coisas se encaixarem. Depois vieram os pombos, eu lembro que isso aqui foi uma sugestão minha, que eu gosto de botar passarinhos, eu falo, aqui sempre tem uns postes, sempre tem quando você vai na estrada, sempre tem uns passarinhos, ela falou, pô, acho que podia ser legal, né? Aí falei com o Paulo, pô, Paulo, vamos botar uns passarinhos aqui, ele falou, tá bom, mas não bota muito não, originalmente tinha vários. Deixa eu ver até se eu mascarei aqui. Ó, tem um ou outro aí, só pra ficar tranquilo. É, tinha um outro aqui em cima, tinha pra caraca, né? Aí eu fui mascarando, né? Mesma coisa, você vai ambientando esse, você já escolhe na medida do possível, né? Uma foto que tem a mesma direção de luz, Sempre, sempre, sempre. E aí são os detalhezinhos. Depois, galera, eu fiz o motion, e eu vou, eu vou dever esse, esse arquivo pra vocês, esse, esse ajuste, porque ele tava em outro ajuste que tá em alguma parte do backup meu. Mas isso aqui, eu fiz com o, o Path Blur do Photoshop, tá? O Path Blur do, do Photoshop. É, vocês tem essa mesma ferramenta, é só digitar no Google lá, Path Blur, entender como ela é usada, e pegar uma referência mesmo de carro, né? Que, que esteja, é, uma pista com asfalto, assim, com motion blur, e tentar emular aquele efeito da melhor maneira possível. No caso aqui, o que tá mais próximo de nós aqui, que tá mais pra baixo aqui da cena, vai ficar com mais motion blur, e quanto mais você vai indo lá, mais pro fundo do layout, ele vai ficando com menos motion blur. É basicamente isso que vai acontecer, tá? Perfeito. Depois, mais alguns ajustezinhos aqui, pra criar algumas sombras, isso aqui só entrou depois que tinha a nuvem, porque é pra forçar um pouquinho mais a sombra aqui, pra dar leitura. Ó, tá vendo, ó, não parece que tá colado, ó, mas você vem aqui e coloca umas sombras, faz umas máscaras toscas mesmo, ó, vai só pintando aqui, só pra gerar essa, essa distinção. A nuvem, como eu falei pra vocês, ela é, vários pedaços de nuvens mesmo, que você, você procura um céu bem azulzinho, com aquelas nuvens bem fofinhas, que você consiga fazer uma máscara de canal, é, muito fácil, muito simples, faz uma máscara de canal, dá uma limpada nela, junta várias, e você vai esculpindo a nuvem, depois que você precisar, você ilustra assim, nas bordas dela, com brush de, de fumaça, brush de nuvem, você vai mesclando, tá? E depois entrou o motorista, e é o mesmo processo, esse motorista aqui, quem fotografou, se não me engano, foi o Ale Bursetti, fotógrafo, acho que é argentino, cara muito bom, e ele também fez isso aqui, gente, isso é extremamente importante, tá? Quando ele fotografou isso aqui, a gente tinha já essa cena, bastante encaminhada, ou seja, ele já tinha um guia de iluminação, então, esse, é importante, quando o fotógrafo for fotografar a cena, é o seguinte, ah, eu vou fazer a luz que eu achar bonita, não, não, pelo amor de Deus, a luz, ela precisa encaixar com o resto da cena, como você vai fazer ela, né, se você vai usar um softbox, ou qualquer outro tipo de luz, isso, pra mim, não importa tanto, mas o que importa é que, a luz predominante nesse cara, tem que vir da esquerda pra direita, se você quiser botar um contra aqui, suavizar um pouquinho, beleza, mas a luz desse cara aqui, ele fez direitinho, inclusive, ele montou como se fosse um cenário mesmo, né, tinha um isopor aqui atrás, simulando a caçamba, o ator, ele tava segurando, como se fosse um ar, um bambolê, pra simular o volante do, 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 do caminhão, né, enfim, depois a gente pega, recorta, mexe o braço um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, pra encaixar justamente com, é, o volante aqui do, do 3D, que já vai aparecer, isso, que vai aparecer aqui, entende, e aí, uma coisa que é legal mostrar, como é que você mascarou esse cara aqui, né, antes de você mostrar, antes de você mostrar, eu fiquei numa dúvida, é, com relação ao fotógrafo, e a, a primeira peça, você lembra, quando eles mandaram, a, os sketches da, da peça, tinha esse, esse motorista? É, sim, já, tinha um motorista, então, já tinha um planejamento pra contratar um fotógrafo, já, já, ter ele na cena, já, até porque, o caminhão não podia estar, é, sozinho, nessa daqui, é, não faria muito sentido, então, eu, eu já sabia que ia ter um motorista, só que a gente ia adiantar a peça, e depois que ela tivesse mais adiantada, que tivesse a luz definida, ia ser fotografado, se eu não me engano, o processo foi justamente esse, entendeu? e aí, por exemplo, essa marcha, esse volante, são 3D, a galera do 3D encaixou aqui, botou a mesma luz, entende? é, então, então, assim, é sempre um trabalho de vai e volta, né? Quando você está fazendo o seu match painting sozinho, você não vai ter isso, você vai ter que se preocupar com todos esses detalhes, né? Por isso que eu digo, a importância da questão da luz, no caso aqui, a gente já tinha outros profissionais que eles já estavam, não, tudo bem, a cena está estabelecida, vou fazer a luz aqui o mais direcional possível para encaixar com isso, dando o meu toque aqui, de fotógrafo e tudo mais, e aí, como ele fez lá, as luzes que ele usou, quantas ele usou, eu não sei, só sei que quando eu recortei, encaixei aqui, a luz estava funcionando, e isso para mim já é meio caminho dado, tá? Perfeito. Os ajustes desse motorista aqui também estão em outra, em outro arquivo, porque fica muito pesado depois de um tempo, mas basicamente o que a gente vai fazer, é o que a gente já fez até então, entendeu? Puxar degradês suaves, se necessário for, criar uma máscara, isolar a pele dele, trabalhar as cores individuais só na pele, fazer uma máscara só para a camisa, trabalhar as cores individuais da camisa, ah, eu não quero mais que essa camisa seja azul, eu quero que ela seja verde, beleza, você vai lá na pastinha, que tem a máscara da camisa, vai lá e muda, esse tipo de coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Para mascarar ele aqui, muito simples, você, deixa eu jogar... Branche de fumaça. Branche de fumaça, também pode ser. De nuvem, talvez de nuvenzinha. Pode ser, pode ser, eu usei também, mas você pode usar aqui o radial, com opacidade mais baixa. Aqui, ó. Você não se preocupa com a questão do bending, bending que chama, né? Aquelas, a casca de cebola que vai ficando quando a gente usa o gradiente? Nem sempre isso aparece, se isso aparecer, ou você joga um noise, ou você joga um spater. Você joga na própria máscara? É, na própria máscara. Ah, legal. Às vezes você joga um noise por cima de tudo, enfim. Ele costuma sumir, né? É, depende, né, de como é que isso aqui vai ser mostrado. Mas, ó, tá vendo? Com isso aqui você já consegue dar uma certa mascarada aqui no cara, entendeu? Aí você vai e combina isso com um brush de fumaça, um brush de nuvem, que foi exatamente o que eu fiz aqui, tá vendo? Uma máscara tosca, mas que encaixa, assim. E também tem que testar e experimentação. Pinta um pouquinho aqui, revela um pouquinho ali, e por aí vai, tá? Legal. Depois entram uns brilhinhos, que são uma característica que eu gosto muito. São os brilhinhos especulares. Isso aqui é um flare. E olha só que curioso, né? A gente nem consegue perceber se você não apontar onde está. São detalhes que fazem com que a peça fique bonita, fique interessante, cara. É muito legal. Exatamente, entendeu? E aí entramos aqui, finalizamos o que de repente seria a parte de creative retouching, em termos de ambientação e tudo mais. Está tudo encaixando e tal. Aí agora vem a parte, uma das que eu mais gosto, que é o color grading. Que é como eu gosto de falar, enfeitar o pavão, entendeu? Aí começa a você jogar esse sol aqui. O que é esse sol, Brito? São máscaras suaves de degradez. Pode ser degradez gradiente, pode ser só de colo, pode ser pintado na mão, pode ser foto que tenha, por exemplo, um flare como esse daqui. Um flare como esse daqui. Está vendo só? Isso é de uma foto. Só que alguém botou uma tocha de luz, uma lanterna no fundo preto, botou a máquina para registrar de uma maneira e fica esse efeito aqui. Você pode produzir os seus flares em casa, se você tiver uma máquina automática. Perfeito. Entendeu? Se você fotografar o sol, por exemplo, você às vezes consegue um efeito como esse aqui também, entendeu? E aí você vai misturando vários desses efeitos. Está vendo? Eu tenho vários aqui. Vários, vários. Não uso um só, vou usando vários. Mas como é que você chegou nesse resultado? É teste, cara. Ah, esse sol aqui que você utilizou, você pode utilizar em outro layout? Talvez funcione, talvez não. Geralmente, eu vou refazendo zero. Geralmente, eu vou refazendo zero. Para quem tiver mais interesse por isso, me procura no YouTube, bota lá, J.M. Brito. Eu soltei recentemente uma aula de retoque automotivo em que eu ensino essa parte aqui também. Eu quebro, aí com bem mais tempo, eu vou quebrando leia por lei. Leia por lei, tá? Depois que o sol está pronto, vem o nosso querido color grading. E aqui, eu já comecei a inclinar um pouquinho. Já criei umas vinhetas e já mexi na coloração da peça. Então, são máscaras suaves. Sempre máscaras suaves. Máscaras que vão pegar em tudo. Às vezes eu crio umas bolotinhas aqui e ali. Qual que é o raciocínio que está por detrás disso aqui, Brito? Se eu for fazer um ajuste global, eu vou falar assim, não. Essa imagem não está quente o suficiente. Então, eu vou fazer um ajuste global para deixar os meus tons e as luzes dessa imagem mais quentes. Certo? Ah, eu quero criar uma vinheta aqui. Então, eu vou lá com o meu degradê suave. O degradê é o seu melhor amigo, tá? Eu defendo que vocês usem mais o degradê do que o brush. Vou puxar uma curva, vou puxar uma vinheta para eu começar a trazer mais o olhar do meu observador para cá. Vou criar uma bolotinha de luz aqui. Opa, pera aí. Uma bolotinha de luz aqui porque eu quero trazer um pouquinho mais de luz só para essa parte aqui. Só um pouquinho. Senão, você quebra essa ilusão de que aqui esse lado tem que ser mais claro que esse, tá? Só um pouquinho. Só abrir um pouquinho de nada. E lembrando, pessoal, para quem chegou agora na live por aqui, a ideia dessa imagem é vender essa caçamba. Exatamente. Essa caçamba é o hero, né? Ou seja, é o elemento principal dessa imagem. Exatamente. Então, aqui de bate pronto, o que eu estou vendo que eu fiz aqui? Eu deixei o asfalto um pouquinho mais escuro, um pouquinho talvez mais frio nessa parte aqui das sombras, mais quente na parte das luzes. Eu diria que tem como se fosse um... Não sei se dá para ver aí. O layout como um todo, a cena como um todo está um pouquinho mais quente. Dá para perceber. Está um pouquinho mais quente e está levemente um pouquinho mais contrastada aqui no centro e tem umas vinhetas aqui na borda, que essa é a maneira que eu tenho. É feito fotográfico, já usado por vários fotógrafos, desde a época dos laboratoristas, para chamar a atenção do observador para a parte que você quer. Perfeito. Ah, eu estava mostrando a vinheta antes, né? Tá. É, aqui, ó. Ó, o color grade, ó. O antes e o depois. Vou até olhar de longe, porque eu acho que fica mais fácil para ver o color grade. Antes. Dá para perceber bem. Depois. Como que você vai fazer isso daqui é variável. Onde que você quer chegar é mais importante. E aí é por isso que eu falei, que você precisa saber a teoria de couro e você precisa ter uma referência. Entendeu? Eu acho, eu não sei, né? Eu queria saber até a opinião da audiência. Mas eu acho que, assim, quando você mostra esse tipo de coisa para uma audiência ao vivo, deve ser muito frustrante, porque a pessoa devia estar esperando o truque do truque do truque. Pô, ele fez a porcaria de uma máscara suave, ele fez vários ajustes e aí no final ele fez esse negócio aqui e ficou legal, sendo que as máscaras dele são ridiculamente toscas. É, assim, desculpa. É isso aí mesmo, né? O que eu quero demonstrar com isso para vocês é que o meu ouro não está necessariamente na técnica do Photoshop ou na ferramenta em si. Está no conhecimento, está no que vocês não conseguem ver no meu arquivo, que é como eu penso. Entendeu? Imagina vocês aí, eu imagino que o público seu seja majoritariamente designer. Sim. Imagina que você criou uma logo, Felipe, absurdamente linda, tá? Uma identidade visual absurdamente linda, cores maravilhosas, e o cara fala aquilo ali, não, como é que você fez essa logo? Abre o Illustrator para mim. Entendeu? Não tem nem o que te falar, né? Desculpa. É isso. Entendeu? Não é exatamente o que você está usando, né? No caso dessa cena aqui, tá? Existem alguns tipos de trabalho que é extremamente importante a técnica que você está usando. Extremamente importante. Retoque de pele, por exemplo, é o tipo de trabalho que eu defendo. Cara, você só deve fazer com uma técnica X. Se você usou outra técnica Y, para mim, do meu ponto de vista, está errado. Porque vai implicar num resultado fake. Então, seria um outro caso. Nesse caso aqui, não é tanto a ferramenta, a técnica em si, é o que está por detrás, entendeu? É o conhecimento. Perfeito. Depois, por último, vem essa outra explosão de sol aqui, com um flare, que é basicamente o mesmo. Aí, realmente, eu tenho uma foto de um flare. Em screen, está vendo? Ele faz isso. Eu dou uma mascarada nele onde eu quero. Perfeito. Eu botei o blend mode em screen, ele fica dessa maneira aqui. Eu tenho uma outra bolota aqui, que eu não sei bem o que era isso aqui. Não lembro mais. Não sei se eu pintei. Esse último efeito, ele dá um grande can na imagem final. Isso aqui é um só de color em screen. Que funcionou para cá. Dependendo da cena que você vai fazer, talvez não funcione. Talvez com uma curva, você conseguiria chegar num resultado desse também. Sei lá. Perfeito. Eu teria que fazer uma coisa assim. Fazer qualquer coisa aqui para ver o resultado que me dá. Vamos lá. Percebam, pessoal. O seguinte, dá para chegar no mesmo resultado por diferentes caminhos. Não importa muito qual é o tipo de técnica que você está usando. O que importa é o resultado final, como isso vai se parecer para o cliente. Aqui. Cheguei aqui. no resultado também. É interessante. Entendeu? É interessante também. Posso baixar um pouquinho da opacidade. Daria. Algum de vocês, se eu não tivesse mostrado, ia chegar, ia olhar a peça no meu portfólio ou o seu cliente por exemplo. Ah, não, não. Felipe, você não usou uma curva aqui. Você não usou. É um absurdo. Estou te pagando para isso. Não. Com obrigatoriedade do contrato. Usar tudo. Eu nunca vi isso acontecer. Entendeu? O que determina muito essa questão técnica é você criou algum problema para o arquivo, você não está saindo legal na impressão, está dando algum problema. Você não está dando algum problema, não carrancou a imagem, seja feliz. Entendeu? Às vezes, você vai usar uma curva, você vai criar um contraste e aí vai criar justamente o que seria aquelas cascas de cebola. tipo assim, a tua foto ela não aguenta mais aquele ajuste, ela está carrancando. Então, você vai ter que tentar fazer de uma outra maneira. Ou você vai ter que jogar aquele ajuste fora, ou você vai ter que mexer, ou você vai ter que tirar outros ajustes. Enfim, vai variar de situação para situação. Então, é onde eu acho que o lado técnico começa a bater muito nesse tipo de imagem aqui. Mas fora isso, não é tanto o lado técnico, e sim é a parte mais do conhecimento teórico e da aplicação desse conhecimento teórico. O lado técnico, ele vai te levar lá mais rápido. Mas não adianta você saber todo o Photoshop se você não souber para onde você está indo, principalmente para esse tipo de trabalho aqui. Beleza, gente? Perfeito. E aí, por último, eu joguei um grãozinho aqui de noizinho. Isso aqui é um leia cinza de 50% com overlay. Eu acho que eu usei o próprio noiz do Photoshop. Enfim, e aí... Só para dar aquele acabamento final. Exatamente. Cara, tem uma pergunta importante aqui para a gente finalizar essa live que já está chegando em duas horas. Mas é uma pergunta importante do seguinte. Quanto tempo demorou para chegar a esse resultado final? Você lembra? Eu acho, rapaz... Pode ser uma estimativa, não sei se é exato também. Eu acho que a primeira leva... Essa campanha ela durou acho que um pouco mais de um mês. Eu acho que era quase uma semana para cada imagem. O que acontece? você tem alguns dias de prévia. Entendeu? Que aí você pede ali, sei lá, três, quatro dias, vamos dizer assim. Aí você apresenta ali a primeira... O primeiro round. E aí, no meu caso, eu apresentava para o estúdio. O estúdio vai ter o próprio pré-requisito dele. Ah, Brito, isso aqui gostei, muito isso aqui, isso aqui está legal. Vamos tentar isso aqui, vamos tentar assar. e eu vou fazendo e vou refazendo com eles. Uma vez que eles aprovaram, a gente manda para a agência. E aí a agência também vai ter os critérios dela. Uma vez que ela aprovou, aí manda para o cliente final. E nisso aí pode ser que tudo mude, né? Isso aqui. Então, assim, não é diferente de um processo de concepção de marca, por exemplo. Mas muito importante isso, assim, tem toda essa hierarquia, desde você mexendo, passa para o estúdio, o estúdio passa para a agência, e a agência passa para o cliente e aí o cliente pode regaçar com tudo. Eu sei que a hierarquia... É uma possibilidade, entendeu? É uma possibilidade. E com certeza a agência também, eles devem ter vários processos, conhecimento com o próprio cliente, tem todo um jeito de falar, de agir, para que o projeto não desande no meio do caminho. É como eu falei, se eu mostro essa imagem aqui e eu falo assim, ah, isso aqui é o trabalho do J.M. Brito, eu estou sendo desonesto. Por quê? Porque alguém pensou no conceito de publicidade, alguém modelou o 3D, né? O que eu fui responsável? Eu fui responsável por fazer o match painting do fundo, eu fui responsável por fazer tudo que eu mostrei para vocês nessa live de hoje. Perfeito. E às vezes eu sugeri algum elemento aqui, tipo os passarinhos, tipo o flare, o tipo de montanha, o tipo de árvore, que me cabia, entendeu? Às vezes você vai ter mais espaço, às vezes você vai ter menos. A gente depende de com quem você está trabalhando, de com quem você está, do seu cliente final, né? O pessoal da Zomi, pô, top. Top de... Isso é muito importante para o pessoal entender que está aqui assistindo a gente, cara. esse trabalho passa por muitas mãos. Esse tipo de trabalho publicitário para um cliente específico que visa vender um produto. Existem várias mãos, ainda mais nesse nível que o Brito está trabalhando, que é para uma empresa internacional, só que nesse caso, imagino que tenha sido nacional a veiculação, né? Não, isso foi internacional. Internacional, pessoal. Então, assim, tem muitas mãos passando por isso. Então, é importante, principalmente a questão do trabalho em equipe. Você saber que tem alguém que vai exigir para você um certo tipo de efeito, um certo tipo de direção. E, cara, você está ali para contribuir para essa grande engrenagem. Você não está sozinho, seu ego que se dane, você está ali para resolver um problema para os caras. Isso aí é ótimo, porque o que acontece? Eu acho que a galera, quando... Todo mundo vai passar por isso, né? É a pessoa que ela não... Ela está esperando satisfazer o artista que está dentro dela no próximo trabalho que vier. E aí, vem um trabalho desse aqui, grandão, né? Aí, a pessoa fica, meu Deus do céu, é a oportunidade que eu pedi a Deus, né? E é muito legal, de fato. Mas, assim, mais gente vai meter a mão nisso daqui. Não adianta. Então, o que eu defendo? Cara, crie os seus próprios trabalhos pessoais para você ter essa sede criativa satisfeita, para você poder fazer os seus próprios testes, para você poder aprender e para você poder contribuir para esse tipo de trabalho que é o seu trabalho profissional, entendeu? E quando você for para esse tipo de coisa, pode ser sim... Acontece com você, Brito? Com certeza acontece. Você vai sugerir um negócio, você vai se apegar emocionalmente. Quem diz que não se apegue emocionalmente? Está morto. Está morto. Não vai conseguir fazer uma peça maneira, na minha opinião. Você vai se apegar emocionalmente, mas alguém fatalmente vai mudar aquilo ali e você vai ficar triste. E está tudo certo. Está tudo certo. porque você não está sendo pago é para você ser feliz. Ninguém está te pagando para fazer carinho na sua autoestima, entendeu? Você, como profissional, obviamente você tem que chegar e falar, não, olha só, eu entendo que isso aqui seja melhor porque causa mais drama. Essa paleta de cor funciona melhor por causa disso, disso, disso e você justifica lá, entendeu? Essa é a sua parte como profissional. Se no final das contas ninguém quiser, quiser, sei lá, eu quero layout roxo de cabeça para baixo. Pode até ser que aconteça, mas você cumpriu a sua parte como profissional. Esse é um ponto. Exato. Agora, mesmo que a coisa fique diferente, ainda fique legal, mas fique diferente do que você queria originalmente, pensa o seguinte, é um trabalho em equipe, cara. Então, você está dividindo o peso da responsabilidade com outras pessoas. Se amanhã der algum problema, se você for o centro, o ego central da coisa, a culpa é tua. Sim. A verdade é essa, a culpa é tua. Agora, quando está todo mundo jogando, cara, depois de um tempo está todo mundo querendo finalizar o trabalho. Vamos aprovar, cara. Vamos fazer isso aqui, vamos resolver esse problema. Entendeu? E aí, eu acho que é legal, que você, tem gente que realmente puxa para um lado, puxa para o outro, a gente precisa tomar cuidado para não ser assim, para não inflar realmente. Mas assim, quando você tem essa mentalidade, cara, eu preciso resolver o problema do cliente, mas isso não significa necessariamente fazer 100% do que ele quer, porque se você faz 100% do que ele quer, você está literalmente dizendo na prática que você foi contratado para fazer as vantagens de uma pessoa que não estudou por uma coisa que você estudou. Não faria nem sentido ele te contratar nesse caso. O conhecimento não serve para nada, entende? Então, você tem que sugerir, você tem que mostrar. A partir do momento que isso se torna uma guerra, é complicado, você tem que demonstrar os seus argumentos ali, entendeu? Exatamente. E se no final das contas eles não quiserem, enfim, aí cada um vai ter a sua forma de lidar. Mas é importante sugerir, é importante participar, mas é importante saber também que existem os seus limites e está tudo certo, entendeu? Senão você vai ter um infarto e não é legal, cara. O teu trabalho, desculpa a mensagem mega emocional e tal, é o motivacional, mas assim, cara, o teu trabalho não te define, entendeu? O teu trabalho é só uma parte da sua vida, é um fim para um meio, é muito legal, é muito legal, mas se você viver para ele também, se você botar todas as, a tua esperança de vida aqui, você vai ter uma crise de ansiedade, um problema, não vai ser legal. Acredite, já passei por isso, tá? Isso é importante, muito importante você dizer isso, cara. Eu vou tirar aqui a tela do computador para a gente poder falar aqui junto. Cara, uma última mensagem para o pessoal, se você quiser falar alguma coisa, antes da gente finalizar, alguma dica final? E olha, eu primeiro gostaria de agradecer por todos que compareceram, espero que tenha feito aí a cabeça de vocês abrir em algum nível, pelo menos, me esforcei aqui, realmente, desculpa que eu tive que correr, porque como vocês perceberam, é muita coisa, é muita coisa. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, é só me seguir lá no meu Instagram, arroba jmbrito, com dois, três, ou no YouTube também, onde eu tenho vários vídeos falando sobre match painting, retoque criativo, pós-produção, algumas técnicas de Photoshop, que aí é onde a gente tem o nosso espaço e o nosso tempo para esmiuçar cada coisinha, né? Para aqueles que são interessados na parte de match painting, eu lancei aí o meu primeiro curso de match painting, que é o Criando Cenários Digitais, o CCD, a gente fez aí a nossa primeira turma, fechamos, por enquanto as inscrições estão fechadas, ano que vem, não tem uma data ainda, mas assim, em algum momento vai abrir, tá? Se você tiver interesse, me siga lá nas redes sociais, que é um curso específico para match painting e é onde eu ensino vocês a pensarem exatamente como eu penso. E essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar, que é o seguinte, não parem de estudar, eu acho que boa parte dos artistas acredita veementemente que o talento deles está aqui, na ponta do lápis, na ponta da caneta, eu respeitosamente discordo, eu acredito que o talento de cada artista está aqui, em primeiro lugar, na sua cabecinha e depois aqui no olho, certo? É o que ele sabe e como ele foi treinado para perceber e é nisso que eu gosto de investir as minhas fichinhas, então eu falo para vocês, nunca parem de estudar, existe técnica, sim, mas existe teoria e a teoria antecede a técnica, antecede a prática e sem teoria esquece que você não vai chegar lá, cara. É isso aí, cara, porra, muito massa. Brito, para o pessoal se quiser acessar o teu curso, é indo direto no seu Instagram ou tem algum link que o pessoal possa entrar? Você pode ir em jmbrito.workshops, deixa eu só dar uma conferida disso aqui, rapaz, porque... jmbrito.workshop é, workshops, eu acho, ou era jmbrito.workshops, espera aí, é, aqui, vou colar aqui para você, espera aí. Ok, o pessoal já entra também se tiver interesse e quiser... É exatamente isso, esse link aí que eu coloquei para você é o link desse curso do CCD, por enquanto as inscrições estão fechadas, mas se vocês quiserem conferir ali o conteúdo programático e tudo mais, tá aí, a gente acabou de finalizar aí a primeira turminha e foi bem legal, foi bem legal, o pessoal tá... Vou deixar aqui para o pessoal, jmbrito.workshops.com Também deixei o seu Instagram aqui para o pessoal, jmbrito, brito com dois t's, né? Isso, exatamente. E também, mais cedo ali nos comentários, eu deixei o seu canal do YouTube. Então, pessoal, olha, por favor, se vocês gostaram do Bito, esse cara muito generoso, trouxe aqui para a gente todo esse trabalho, tirou aí duas horas do seu tempo para falar com a gente, sigam o Brito, conversem com ele, mandem direct, mandem rolas no direct, não, tô brincando, faz isso não. Vamos lá, só de brincadeira, mas, Brito, queria te agradecer demais, tá? Por você ter topado, por você ter ficado aqui com a gente todo esse tempo, ter mostrado o trabalho e incrível o trabalho que você tem, o cuidado, o esmero que você tem no seu trabalho. Cara, obrigado, acho que o pessoal gostou bastante e, meu, se Deus quiser, numa próxima a gente conversa novamente, beleza? Vamos, eu que queria te agradecer aqui pela oportunidade também de mostrar, eu gosto muito de falar do trabalho, de ensinar e tudo mais, então, muito obrigado aí pela oportunidade, tá bom? Valeu, querido, pessoal, um forte abraço, obrigado pela presença de todos, 20 pessoas restantes aqui, eu costumo falar, são poucos, mas são verdadeiros. Ah, verdadeiros aí. Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,